que, quando iniciarmos a audiência, ela estará com transmissão ao vivo na TV Assembleia. E é possível potencializar que pessoas que não estão aqui possam acompanhar, possam dar sugestões, possam participar através do site da Assembleia Legislativa, para utilizarmos esse instrumento, para que possamos chegar ele sozinho. Só de nós estarmos realizando a nossa audiência pública aqui, com a transmissão, nós já atingimos quase 150 municípios, só de fazer esse processo aqui de forma coletiva na Assembleia Legislativa. Eu vou cumprir uma parte que é de procedimento enquanto audiência pública, e nós vamos compor, na sequência, a nossa mesa de representação desse dia tão importante para todos nós. A número regimental declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação atual e os desafios enfrentados pela enfermagem em comemoração ao Dia Nacional de Valorização da Enfermagem e receber e votar requerimentos, onde também faremos o lançamento da nossa frente parlamentar em defesa e valorização da enfermagem. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em uma sala de bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas de Face ou Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião. Nós, então, convidamos para compor a mesa da nossa audiência pública Solange Aparecida Caetano, presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros e das Enfermeiras. Valdirley Castana, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Saúde. Ademir Portilho, secretário de Relações de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Seguridade Social. Luciano da Silva, do Conselho Federal de Enfermagem. José Antônio da Costa, presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e coordenador do Fórum Mineiro de Enfermagem. Carolina Angélica de Brito, diretora jurídica do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, representando o Anderson Rodrigues, que é o presidente da entidade. Cleide Donara de Oliveira, diretora de assuntos da área de saúde do Sindibel, representando a entidade. Neuza Pereira de Freitas, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Saúde de Minas Gerais. Joaquim Valdomiro Gomes, diretora de junto do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Belo Horizonte e região. Cristiane Mendes Viana, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Corém, representando Carla Prado Silva, presidenta do Conselho Regional de Enfermagem. Guilherme Moreira da Costa, delegado sindical do Sindicato de Servidores Públicos, Sindicep, coordenador estadual do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Cristina Del Papa, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior, o Sindifes. Pessoal, cada um em cada uma, então, mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda. O deputado André Quintão também está aqui conosco. Nós combinamos que vamos alternando as falas dos parlamentares que participarem conosco, assim como com os nossos convidados. O deputado estadual doutor Jean Freire também enviou uma carta de saudação, que daqui a pouco eu farei a leitura, para que nós possamos saber da importância de todos aqueles que estão na luta conosco. Ao longo da audiência também, nós vamos entregar a cada representação o nosso requerimento já protocolado da criação da frente parlamentar em defesa da enfermagem, conforme a solicitação desse conjunto de entidades, de movimentos na luta e defesa da valorização de uma profissão tão essencial no nosso país. Com a adesão e a assinatura, portanto, de 55 dos 77 parlamentares. Então, hoje, a frente já conta com essas assinaturas, porque é exatamente a ideia da frente, não é de um parlamentar só. Quanto maior a adesão, maior a importância da nossa frente parlamentar. E essa audiência pública, essa Semana Nacional, essa marcha que aconteceu hoje, elas acontecem num momento fundamental de disputa de projeto no nosso país e no nosso Estado. É impossível falar em fortalecimento do SUS se nós não discutirmos as condições dos seus profissionais. É impossível discutir as condições dos seus profissionais sem fazermos a disputa estratégica de modelo de Estado que nós queremos hoje no país. Eu sou professora, sou servidora pública, e nós sabemos que um dos maiores ataques no último período é aos serviços públicos, naquela falsa ideia de que tudo que é público é ruim, não presta, quanto menos Estado, melhor, para que a iniciativa privada tome a dimensão daquilo que tem que ser direito e não mercadoria. Então, essa disputa está cada vez mais acirrada. Essa semana, nós tivemos uma mobilização em defesa da educação das universidades e contra a reforma da Previdência, numa greve nacional da educação, que levou milhares às ruas. E o que nós precisamos é continuar aos milhares nas ruas, compreendendo também que a luta de um é a luta do outro, enquanto classe trabalhadora. Por isso, a valorização da enfermagem não pode ser uma pauta só dos seus profissionais. Tem que ser aqui do Parlamento, tem que ser de outras entidades sindicais, tem que ser uma pauta de luta da classe trabalhadora. Então, agradeço muito a todas as entidades que buscaram no nosso mandato a perspectiva para que nós pudéssemos fazer essa construção, junto com outros parlamentares, para que hoje seja, então, uma tarde, aqui na Assembleia, dedicada ao debate da valorização da enfermagem, assim como o dia de hoje foi dedicado com a marcha, com as concentrações, com as lutas nas ruas, com a mesma pauta. Então, sejam todos nós bem-vindos e façamos esse dia de hoje essa luta necessária com esse engajamento e debatendo com a sociedade a importância do profissional em relação ao Sistema Único de Saúde, ao seu piso salarial e à redução da jornada de trabalho sem a redução salarial. Nós precisamos combater essa enorme precarização de trabalho que é imposta a cada um que faz parte desse grupo social, que é muito significativo e nós não falamos os números, mas são mais de 180 mil em Minas Gerais, são mais de 2 milhões no país, não é pouca gente. Então, parabéns a toda essa mobilização feita pelo conjunto das entidades sindicais, de categoria e de mobilização, e façamos essa tarde bons debates em torno da nossa pauta. Sejam, então, mais uma vez, todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos exatamente começar... Nós vamos, então, combinar daqui a ordem das falas, nós vamos começar ouvindo o Conselho Federal de Enfermagem Luciano da Silva. A dinâmica de audiência, nós escutamos os convidados, que cada convidado aqui traz uma carga de representação do que nós estamos conversando e construindo na tarde de hoje. Também nós escutamos os parlamentares que estiverem conosco pela importância da presença e do apoio. E, na sequência, também, nós abrimos para o debate com aqueles que estão aqui e que vieram na construção dessa audiência pública e do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem. Ok? Então, Luciano, com você, a palavra. Bom, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Glória a Deus por esse dia. Que dia maravilhoso, não é? Que começou ali, nove da manhã. Aliás, um dia que começou há um mês, não é? Os preparativos, toda a organização, todo aquele friozinho na barriga, até que se concretizou com esse dia de hoje. Um parabéns, um agradecimento muito especial a todos e todas. Só para a gente dar aquela sensaçãozinha gostosa de como foi aquela manhã de hoje, só pedir, deputada, se a gente pode, não sei se pode, mas vamos fazer aquele nosso gritinho. Cadê o grito da enfermagem? Isso, a enfermagem é festa, a enfermagem é alegria, a enfermagem é liderança. Deputada Beatriz, 30 horas já! 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 É isso aí, os companheiros que estão lá fora, que a capacidade não deu para o tamanho da enfermagem, isso é extremamente importante, extremamente felizes por isso, a enfermagem respondendo ao chamado, estando aqui para a gente. Deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado, viu? Parabéns pela sua luta, pela sua intervenção, por esse momento da senhora realmente pegar e abraçar, assim como nosso companheiro deputado, muito obrigado, deputada André, por estar aqui com a gente, por abraçar a nossa categoria, muito obrigado mesmo. Queria aqui agradecer, e falo aqui em nome do Conselho Federal de Enfermagem, nosso presidente Manuel Carlos, que manda um abraço, ele é lá de Rondônia, está em Rondônia, mas já me mandou uma série de mensagens aqui, pedindo, agradecendo e parabenizando a enfermagem de Minas, a enfermagem de BH, aliás, de Minas inteiro, veio bastante gente de vários locais, então lhe mando parabéns. E eu falo aqui também em nome do Fórum Nacional de Enfermagem, que é a entidade que eu atualmente estou coordenando. E em nome do Fórum, agradeço aqui, parabenizo, Castanha, companheiro da CNTS, o Ademir da CNTSS, companheira Solange da FNE, Tony da Anatem, eu pelo COFEM, nós temos aqui as entidades estaduais que representam a enfermagem, então o CINDSEP, o CINDSAÚ de Minas Gerais, CINDES, CINDFES, o CENG, Corem Minas, que está aqui presente, a presidente estava lá, o Corem veio, a nossa vice, está aqui compondo a mesa, a companheira Cristiane, nós temos o MOP, o Estado está aqui, CINDBEL, o movimento, nós temos também o Conselho Estadual de Saúde, quer dizer, é toda uma união da enfermagem, em torno desse objetivo. Rapidamente, eu gostaria de falar que a enfermagem, ela vive um momento muito especial. O mundo hoje, ele faz uma, ele está convergindo em torno da enfermagem, então nós temos um movimento mundial, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, falando que a enfermagem é a categoria que tem condições de modificar, no futuro, as condições de saúde da população mundial. Olha a nossa importância, e chegamos no Brasil, porque a OPAS fala que, dentro da América Latina, o Brasil é um dos três países, a enfermagem brasileira é um dos três países que tem a capacidade e a competência para fazer essa transformação aqui na América Latina. Então, olha o tamanho, olha a nossa importância. Porém, apesar disso tudo, nós vivemos um momento controverso. Nós temos um movimento mundial a nosso favor, porém, nós precisamos que as políticas públicas, que os gestores públicos e privados, entendam também isso como um movimento positivo, e venham desenvolver políticas que realmente nos contemplem. É muito comum, deputado e deputadas, a gente, quando ouve falar da enfermagem, é assim, olha, vocês é o pilar da saúde, vocês construíram a reforma sanitária, veio através da enfermagem, não existe nenhuma política pública que a enfermagem não esteja presente, vocês são os alicerces. E quando a gente fala, então, vamos fortalecer esse alicerce com um dinheirinho, com uma condição de trabalho, aí, ah, mas espera aí, gente, vocês são a enfermagem, espera um pouquinho, não é assim, vocês são muitos, é muito difícil. A gente precisa, esse momento é para justamente a gente conseguir angariar forças para fazer uma mudança disso. Nós temos ações positivas, isso é uma ação positiva que a categoria está fazendo para esse fortalecimento. Nós somos líderes naturais, a enfermagem é líder, aonde ela está, ela é líder. E nós precisamos usar dessa nossa liderança, inclusive para ocupar os espaços de controle social. A enfermagem, ela precisa estar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, ela precisa discutir, ter esses aliados dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, para que ela possa realmente discutir e dar mais capilaridade às suas necessidades, inclusive às suas ações. E esse é o momento onde nós estamos buscando buscando esses ars de CES. Estamos nos fortalecendo através dessas ações. Então, parabenizo a todas as entidades aqui presentes, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, que eu peço um grito, uma salva de palmas muito especial para a enfermagem. Um parabéns e um agradecimento muito especial à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome dos dois deputados presentes aqui à mesa, e que nós possamos, através dessa jornada, ter, ao final, concretizado o nosso objetivo e o nosso sonho, que é uma ação concreta que fortaleça ainda mais a nossa categoria. Parabéns a todos e um feliz Dia Nacional de Valorização e Lutas da Enfermagem. Obrigado. Obrigada, Luciano. Vamos ouvir agora a Solange Aparecida Caetano, presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros e das Enfermeiras. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar nessa casa hoje, vendo ela lotada com profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, estudantes, munícipes, que estão aqui junto na nossa luta, porque entendem que a enfermagem é uma categoria de extrema importância e que, sem ela, não se constrói saúde no nosso país. Então, parabéns a vocês que estão aqui fazendo essa luta, engrossando as fileiras para a gente tentar conquistar a valorização tão sonhada que a enfermagem merece, que é a regulamentação da jornada em 30 horas, o piso salarial nacional e condições dignas de trabalho. Parabéns a todos vocês. Quero agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela disponibilidade de estar realizando nessa audiência pública e por ter aceito fazer essa articulação na construção de uma frente parlamentar em defesa da enfermagem, que, quero dizer, é uma das... Tirando a nacional, é pioneira. Não existem outros estados. Então, espero que a frente parlamentar criada aqui nesta casa sirva de exemplo para outras assembleias legislativas, para outros deputados fazerem a mesma coisa, em defesa da nossa enfermagem, em defesa da saúde do povo brasileiro. Me deram uma missão meio ácida, eu digo, porque me colocaram para falar sobre o adoecimento mental e o risco de suicídio que a nossa categoria vem sofrendo por conta da sobrecarga de trabalho. E, por isso, eu digo que é ácido, porque eu queria estar falando de saúde, queria estar falando de vida, queria estar falando de conquista, então, vou falar de adoecimento e vou falar de suicídio. Próximo. Primeiro, os profissionais de enfermagem, está mais do que comprovado que são profissionais suscetíveis a apresentar transtornos mentais. Obrigada. são mais suscetíveis a apresentar transtornos mentais. Isso tem sido comprovado ao longo dos anos e isso tem sido comprovado pelo grande número de afastamento que nós temos sofrido nos nossos locais de trabalho. Então, hoje, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela aponta que existe um elo extremamente grande e forte entre o que são transtornos mentais e a consequência dele, que é o suicídio. E, infelizmente, nós temos visto muito isso acontecer na enfermagem nesse último período, principalmente no último ano. Vou mostrar para vocês mais à frente. Então, a depressão, que é uma das doenças que mais corrói os profissionais de enfermagem hoje, também é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a doença que mais vai ser incapacitante em 2020. Então, nós temos que nos prevenir. Nós não podemos deixar que a enfermagem continue adoecendo, que a enfermagem continue passando por transtornos mentais principais... Opa! Acho que foi demais. Não, pode continuar. Por transtornos mentais de forma que ela se torne uma categoria adoecida ou diminuída exatamente porque está adoecida, porque está afastada. Você pode passar o próximo para mim daí? Obrigada. Bom, nós temos alguns pontos que são importantes para a reflexão e eu chamo a atenção de todas as entidades aqui, as entidades sindicais e também dos parlamentares, que é, nós precisamos ter, nós precisamos fazer o levantamento de forma objetiva para promover, prevenir e identificar precocemente o adoecimento mental que os profissionais da enfermagem têm enfrentado ao longo dos tempos. Foi muito difícil para mim fazer essa apresentação porque, por incrível que pareça, nós, profissionais da enfermagem, não temos dados. Nós falamos do adoecimento da mãe, nós falamos do adoecimento do recém-nascido, nós falamos do paciente que nós atendemos no SAMU, mas não tem estudos que digam qual é o adoecimento do profissional da enfermagem. São pouquíssimos, são raros. Então, eu conclamo as entidades aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo através da transmissão da Assembleia Legislativa que pensem em promover, em fazer pesquisas relacionadas à questão do adoecimento da enfermagem. Nós também precisamos, junto com os parlamentares, estabelecer estratégias em todos os âmbitos para minimizar o sofrimento e o risco intenso de suicídio que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E mais, é preciso debater com os gestores municipais, o gestor estadual, federal, com o sistema privado, com o sistema filantrópico, políticas públicas de valorização da nossa categoria. Porque hoje, deputada, deputado, a enfermagem, apesar de ser dois milhões de trabalhadores, é uma das categorias mais desvalorizadas nesse país. infelizmente, nós encontramos vários municípios em que são colocados concursos públicos em que o profissional da enfermagem, ele chega a ganhar menos do que um salário mínimo, infelizmente. Eu vou dar um exemplo bem claro. No meu estado, o estado de São Paulo, nós temos enfermeiros que são servidores públicos do estado que ganham R$ 500,00 de salário base. Eles têm o conjunto do salário, gratificação. Só que, na hora da aposentadoria, é com esse mísero salário que esses profissionais se aposentam. Então, a enfermagem, ela precisa ser valorizada. Se ela é tão importante como base de sustentação do Sistema Único de Saúde, do Sistema de Saúde público e privado desse país, é preciso pensar uma enfermagem valorizada e reconhecida. Eu trouxe dados para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Essa foi uma sondagem feita agora, no começo do ano, pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Eu trouxe esses dados porque são os mais recentes, não é porque é de São Paulo. Foram consultados 23.737 profissionais entre técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, sendo que desses 84,4% são profissionais do gênero feminino, o que demonstra claramente que a nossa categoria é majoritariamente ainda feminina. Nós queremos mais homens na profissão, mas os homens, também de acordo com as pesquisas apresentadas, eles entram na profissão, mas com desgastos acabam, depois de 10 anos, se afastando, procurando outros caminhos, outras carreiras. Aqui, de acordo com a pesquisa, nós temos que, desses profissionais pesquisados, 60% estão no serviço público, ou seja, o serviço público ainda é o que mais emprega, por isso nós precisamos continuar tendo concursos públicos e precisamos ter reconhecimento, do mesmo jeito que a gente tem no setor privado, também no setor público. 51,80% no setor privado e 18,80% no setor filantrópico, que, apesar de ser o menor dentro da pesquisa, é o que mais tem influenciado a Câmara Federal na não regulamentação da jornada em 30 horas dos profissionais da enfermagem. E nós temos que vencer essa barreira com as Santas Casas e hospitais filantrópicos, porque não é possível uma entidade tão pequena que não é o que está ao peso do conjunto da enfermagem, consiga, através de articulação política de beneses na Câmara dos Deputados barrar as 30 horas da enfermagem. É preciso derrubar esse paradigma e é preciso dizer que tem orçamento público, sim, e que, apesar da enfermagem ser grande, a Câmara Federal, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira têm uma dívida com a categoria, têm uma dívida com a enfermagem que cuida da sua saúde todos os dias. Dos trabalhadores pesquisados, nós temos que 52%, gente, não é qualquer coisa, 52% relataram que já sofreram ou sofrem de algum tipo de adoecimento mental. Isso significa que a nossa categoria majoritariamente está adoecida, tem transtorno mental e transtorno mental, como eu falei no começo, leva ao suicídio. Portanto, o nosso alerta tem que estar ligado, o nosso e das entidades e das instituições públicas também. Bom, principal transtorno apresentado pelos profissionais, 79,3% têm transtorno de ansiedade, ou seja, nós vivemos numa labilidade entre a vida e a morte, o bom e o ruim. Isso tem feito com que os profissionais sofram sobrecarga. Enfim, vamos ver mais para frente o que mais que são os fatores apresentados. 50,8% desses profissionais pesquisados relatam que estão com depressão, estão com depressão. E eu falei aqui no começo que a depressão é a doença do século, é a doença que em 2020 mais vai ser incapacitante. então os números, eles são números que são alarmantes. Próximo. Dos fatores que mais os profissionais relatam aqui, pensando que foi admitido mais do que uma resposta, vem em primeiro lugar, sobrecarga de trabalho, ou seja, nós somos um número pequeno para cuidar de um número enorme de pacientes. nós tivemos há pouco tempo discutindo com o ministro da saúde por que foi modificada a normatização da Anvisa. Enquanto nós, profissionais da enfermagem, enquanto nós, entidades da enfermagem, pedíamos para que fosse de 10 profissionais o mínimo de 10 pacientes, o mínimo para cada, aliás, de 5 pacientes no máximo para cada profissional de enfermagem de UTI, a Anvisa aumentou para 10 pacientes, para 1 profissional. É impossível um enfermeiro, um técnico, um auxiliar tomar conta de 10 pacientes numa UTI, porque esse paciente ele não está só na UTI, ele tem diálise, ele pode estar numa hemoporfusão, ele tem mil, ele tem uma tracostomia, ele pode estar entubado, então, tem várias agravantes num paciente de UTI, não é só o paciente, e mesmo assim, nós estamos sobrecarregados no nosso dia a dia. Temos brigado constantemente, o conselho tem feito isso, a fiscalização para ampliar o dimensionamento de pessoal de profissionais da enfermagem e a contratação, e as instituições públicas e privadas e filantrópicas continuam não contratando profissionais de acordo com o dimensionamento do conselho de enfermagem, ou seja, nós continuamos sobrecarregados porque somos um número muito pequeno. condições de trabalho, não temos luva, não temos sonda, não temos gás, muitas vezes temos que atender o paciente com aquilo que é possível, e aí o estresse é muito maior, a sobrecarga, ela vem junto. Clima organizacional, hoje, em várias instituições, nós sofremos com uma hierarquia pesada, em que o profissional é tido como, quase como um criminoso. câmaras nos postos de enfermagem para saber se o profissional está descansando ou não. Muitas vezes o profissional do plantão noturno está lá no seu horário de descanso e é surpreendido com o chefe entrando no hospital, filmando, para ver se pega ele dormindo no horário de descanso, para depois poder puni-lo. Então, é isso que a enfermagem tem vivido dentro do clima organizacional. A ausência de local adequado para descanso é outro problema. E, óbvio, a jornada extensa de trabalho que nós não temos. E aqui eu quero dizer, nós não estamos falando em redução de jornada de trabalho. A enfermagem não quer reduzir jornada. A enfermagem quer regulamentar a jornada de trabalho porque nós não temos jornada regulamentada em lei. E nós queremos a nossa jornada em 30 horas semanais porque hoje nós temos médicos com 20 horas, fisioterapeuta que tem uma carga muito menor do que a gente em 30 horas, assistentes sociais com 30 horas. E nós que estamos morrendo, que trabalhamos duro, que estamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, não conseguimos conquistar as nossas 30 horas até agora. Aqui a questão do suicídio. A OMS, a OPAS, tem colocado a principal preocupação com a questão do suicídio no povo brasileiro. O Brasil é o quarto país em que mais se morre por suicídio. E nós, trabalhadores da enfermagem, estamos dentro desse censo. Próximo. Só para vocês terem ideia, hoje, nós temos mais de 800 mil no nosso país tiram a própria vida por ano. E a segunda maior causa, ela é entre jovens de 15 a 29 anos. E, pasmem, eu fui pesquisar os profissionais de enfermagem que suicidaram no último ano. A média de idade desse pessoal é de 28 a 35 anos. Gente jovem que começou na carreira, que está há pouco tempo e que se sente desqualificado, que se sente desgostado, que se sente aviltado por conta da sobrecarga, por conta da carga emocional, por conta da desvalorização e por conta da falta de autonomia. Próximo. Próximo. Pode passar. Aqui, só para demonstrar que no Brasil tem crescido a questão do suicídio para 100 mil habitantes a cada ano. Pode passar. Aqui, para demonstrar o que é importante, nossa categoria, categoria majoritariamente feminina e é exatamente entre as mulheres onde está o maior número de tentativas de suicídio, sendo que desses a principal causa é envenenamento e intoxicação. E, no caso dos profissionais de enfermagem, hoje, a principal causa tem sido exatamente com aquilo que a gente tem à mão, mais fácil. São as drogas lícidas que a gente lida. Muitos profissionais que eu pesquisei se suicidaram com o uso de cloreto de potássio. Então, são coisas que estão no nosso dia a dia. Isso piora essa estatística. Próximo. Pode passar. Só para... E aqui, para finalizar, eu trouxe um pouco, deputada, os casos que de março de 2018 até março de 2019 de profissionais e enfermeiros que sofreram suicídio. Pode passar. São todos profissionais que estavam trabalhando ou que foram encontrados mortos nos seus locais de trabalho ou que se suicidaram por conta da sobrecarga de trabalho que vivem no seu dia a dia. não é qualquer coisa, gente. São enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são auxiliares de enfermagem. É gente nossa, é gente como eu, como vocês. Pode passar. Pode passar. Essa enfermeira, última, enfermeira Janaína, foi uma enfermeira que chocou todo mundo. Ela é do Mato Grosso do Sul, é um dos últimos casos de suicídio e ela deixou, pode passar o último, ela deixou no último dia dela, antes dela se suicidar, essa frase, essa mensagem. Raiva dessa vida, hoje, nesse plantão. É isso. A enfermagem está de luto. A enfermagem, deputada, está pedindo socorro. Socorro para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, socorro para a Assembleia Legislativa de todo o Brasil, socorro para a Câmara dos Deputados, socorro para o Congresso Nacional, socorro para a sociedade brasileira. Nós precisamos regulamentar a nossa jornada de trabalho em 30 horas semanais, imediatamente. Obrigada. Na verdade, Solange, nós que agradecemos por essa aula para que as pessoas compreendam o que é a profissão, porque essa é, talvez, o nosso maior desafio, que as pessoas compreendam o que a gente faz e a importância do que a gente faz, porque eles tentam nos invisibilizar. Eles tentam invisibilizar, nos culpar, mas também invisibilizar enquanto profissionais. Então, parabéns pela excelente aula que muita gente teve acesso para que nós possamos virar esse quadro de adoecimento, de suicídio, de desvalorização estrutural. Essa luta é fundamental. Quero convidar o Tales Comini, que é coordenador estadual do Movimento Popular de Saúde, para compor a mesa conosco, por favor. Quero convidar a Cristina Del Papa, que é coordenadora-geral do Sindifes, para que faça a sua saudação. Boa tarde a todos e a todas. O meu sindicato, ele representa a base dos servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E nós somos um sindicato cutista filiado à FASUBRA, que é a federação que congrega todos os sindicatos das universidades federais brasileiras e de alguns institutos federais. na nossa base nacional, das 64 universidades que nós temos hoje no país, 45 possuem hospitais universitários. E o nosso hospital é o Hospital das Clínicas, da UFMG, que é um dos maiores hospitais da rede do SUS aqui do Estado de Minas Gerais. E, como todos da enfermagem, o nosso hospital também tem passado por muitas dificuldades. Lá nós temos também outros sindicatos que vão falar aqui também. Então, eu vou me ater aos servidores que são do quadro efetivo da UFMG. E, como vocês têm visto ao longo dos últimos 20, 15 dias, como as universidades, principalmente, têm sido atacadas pelo governo federal. E aí, quando se faz um corte anunciado de 30%, mas que, na verdade, atinge um orçamento muito maior, na UFMG vai dar quase 40% do orçamento, este orçamento cortado, ele também atinge os hospitais universitários. e a gente já tem sofrido desde 2016, final de 2015 para 2016, dos cortes que o Sistema Federal de Ensino tem sido atingido. E a gente se depara, muitas vezes, dentro do nosso hospital, sem ter os materiais e os insumos necessários ao trabalho da enfermagem e ao trabalho médico. E quem sofre com isso é a população no geral. Nós tivemos, lá em 2016, até a falta de medicamentos básicos, como de pirômana, que os próprios profissionais do hospital estavam fazendo vaquinha para poder comprar e ajudar as pessoas que lá estavam internadas. e, com isso, é o que já foi dito aqui, sobra uma pressão extremamente grande e forte em cima da enfermagem. Nós, do Sistema Federal de Ensino, a gente já não está tendo concurso público para servidores, então, o nosso quadro de servidores tem diminuído. Nós temos hoje lá a EBSER, depois o pessoal da EBSER vai falar aqui também, que veio com uma força de trabalho que tem nos ajudado no hospital, mas que também está paralisada num número X que foi acordado e, como não tem concurso para os servidores do quadro, a EBSER está com o quadro paralisado, o que também diminui a quantidade de pessoas que trabalham dentro dos hospitais universitários. Mas nós estamos aqui para, junto com a enfermagem em âmbito nacional, defender a jornada de trabalho de 30 horas, que é extremamente importante e que vai tirar essa sobrecarga desses profissionais que, em qualquer hospital, é mais de 60% da força de trabalho. E os demais juntam todas as outras categorias que é da área da saúde. Então, a enfermagem, ela é, sem dúvida nenhuma, aquela que faz com que todos os hospitais funcionem pelo Brasil afora, assim como também as UPAs e os postos de saúde. Então, estamos aqui junto com vocês para poder fazer essa luta que é extremamente necessária. e eu deixo aqui um forte abraço do CINDIS para essa categoria de luta extremamente importante para o Brasil. Obrigada, Cristina. Já nos encontramos na luta no dia 15, no nosso dia 15 de maio, e fizemos uma luta intensa. A Cristina coordenou um processo, um debate e um ato muito importante na UFMG também, no próprio dia 15. Nós vamos ouvir agora o Valdirley Castanha. Falei certo, Valdirley? Secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a deputada Beatriz pela proposta à realização dessa audiência pública. cumprimentar a todos os integrantes da mesa e quero aqui na pessoa da companheira Neuza, batalhadora aqui de Minas Gerais, cumprimentar todas as nossas mulheres trabalhadoras da área da saúde. E, em nome do companheiro Tony, cumprimentar todos os homens, os 15% de homens que trabalham na área da saúde, que, assim como as mulheres também são lutadores, e passam pelas dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia, dentro dos nossos estabelecimentos. Queria ressaltar aqui e registrar que, nos últimos 30 dias, esta é a segunda audiência pública que nós tivemos gente sobrando ou faltando espaço para os nossos trabalhadores sentarem e participarem das audiências públicas. tem gente lá de fora nessa audiência pública, e no dia 16 de abril, quando nós estivemos na Câmara dos Deputados discutindo em uma audiência pública nossas 30 horas, nós tivemos que trocar de auditório porque não tinha mais lugar para a gente sentar. E isso, para mim, é uma demonstração clara de que a enfermagem brasileira está dizendo chega, nós não aguentamos mais, não aguentamos mais tanto descaso, tanta injustiça. 20 anos para um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, é muito tempo, companheiros e companheiras. Quantos outros projetos tramitam em caráter de urgência em 20, 30, 50, 60 dias, muitas vezes são aprovados, mas conosco existe esse descaso. não existe comprometimento com o governo, com os nossos políticos, na sua grande maioria, com a enfermagem brasileira. Lembro da enfermagem quando tem um familiar internado no hospital. Dizem para nós, eu tive uma irmã, um filho, uma mãe que trabalhou na enfermagem, então, eu sou muito grato à enfermagem. Nós queremos ver isso traduzido em números. Nós queremos ver o reconhecimento traduzido em números. E traduzir em números para nós significa aprovar a nossa jornada de 30 horas e ter o nosso piso nacional de salários. Eu combinei com a companheira Solange de que a gente dividisse um pouco as falas. Ela falava mais dessa questão hoje do suicídio, do adoecimento dos profissionais, e eu falaria um pouco mais de nossos, traduzir um pouco em números a nossa categoria. Como já foi dito aqui, nós somos a segunda categoria a nível nacional. Somos a segunda categoria a nível nacional em número de trabalhadores. Perdemos somente para o setor metalúrgico. Nós temos mais de 4 milhões empregados no setor saúde. Desses 4 milhões, companheiros e companheiras, nós temos quase 2 milhões que são da enfermagem. Enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiros e parteiros. E essa dimensão, o tamanho dessa categoria, nos bota uma responsabilidade muito grande. Nós temos que cobrar dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, decisões políticas que venham em nosso benefício. Então, nós temos quase 2 milhões de profissionais. Desses quase 2 milhões de profissionais distribuídos pelo país, 85%, como foi dito aqui, são mulheres. Muitas com dupla ou tripla jornada. Nós temos um grande contingente de trabalhadores que têm dois empregos. A carga média de jornada de trabalho que nós temos a nível nacional é 37 horas e meia. Isso porque nós temos muitas empresas, muitos hospitais que praticam 41, alguns praticam 36. Nós temos mais de 100 municípios que já implantaram 30 horas. E que é uma demonstração clara que é possível fazer. Então, a média nacional da nossa carga horária é de 37 horas. Mas quem tem dupla ou tripla jornada, companheiras e companheiros, ele tem 70, 80 horas de trabalho. A companheira Solange falou um pouco da questão da nossa remuneração, da nossa desvalorização. A categoria que perdeu o salário nos últimos, de 2015 para cá, são os enfermeiros. A CNTS fez uma pesquisa através do Diese e os enfermeiros foram os únicos que dentro dos estabelecimentos de saúde diminuíram o salário. Por que acontece isso? Porque com o crescimento da quantidade de enfermeiros a nível nacional, os hospitais estão substituindo auxiliares e técnicos de enfermagem por enfermeiros, mas pagando menos. Pagando menos. A média salarial com os adicionais a nível nacional do enfermeiro, considerando o setor privado e setor público, ultrapassa pouco de R$ 3.500. O piso salarial desses profissionais, de um enfermeiro, é pouco mais de R$ 2.000, na média. Os técnicos e auxiliares de enfermagem, como foi bem colocado aqui, e os enfermeiros, que são quem carregam a saúde nas costas, quem realmente realiza as atividades de enfermagem, ganham, na média, abaixo de R$ 2.000, com todos os adicionais, aí você considera adicional de salubridade, avanço por tempo de serviço, adicional noturno, a média é perto de R$ 1.700, ou seja, o piso salarial de um técnico, um auxiliar de enfermagem, é pouco mais do salário mínimo. É uma migalha, exatamente, é uma migalha. É uma migalha. Como disse, nós somos uma das maiores categorias, temos uma estrutura fabulosa, temos duas confederações, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, a CNTS, a CNTS, S.C.U.T., temos nove federações, quase 200 sindicatos, ou seja, nós temos um grande instrumento de luta na mão da categoria e que nós precisamos fazer valer a nossa pauta nacional. as entidades nacionais entenderam que não é mais possível a gente andar sozinho. Por isso, em 2011, nós construímos o Fórum Nacional da Enfermagem, na época era o Fórum Nacional 30 Horas, e transformamos ele em Fórum Nacional da Enfermagem, porque nós não debatemos dentro do Fórum somente as 30 horas, nós debatemos toda a pauta da enfermagem, debatemos a luta das 30 horas, a questão do piso salarial, a questão da nossa aposentadoria, a questão da segurança que nós precisamos ter. Então, eu quero dizer aos companheiros e companheiras que, mais do que nunca, nós precisamos ter unidade na nossa luta. Nós precisamos passar por cima das nossas diferenças, mas nós precisamos estar juntos na luta do dia a dia. A categoria espera isso de nós, dirigentes sindicais, que a gente esteja sempre juntos fazendo a nossa luta. E a criação do Fórum Nacional de Enfermagem é uma demonstração clara disso, que o entendimento das entidades é que nós não podemos mais andar separados, nós temos que andar juntos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, demais trabalhadores dos serviços de saúde, nós temos que andar demandadas. se nós quisermos avançar na nossa luta, nós precisamos colocar a nossa unidade acima de qualquer divergência que a gente possa ter. Quero dizer aos companheiros e companheiras que nós, assim como eu estava falando de algumas frentes que o Fórum Nacional de Enfermagem tenha realizado, eu quero dizer que há poucos dias atrás a gente estava no Congresso Nacional e nós participávamos de uma audiência na Comissão de Legislação Participativa e a CNTS se comprometeu e eu quero pedir aqui o apoio de todas as entidades da saúde para que a gente construa um PL que venha trazer segurança aos nossos profissionais. Não dá mais para a gente ter, desde o médico até quem trabalha na porta de um hospital sofrendo agressões do jeito que sofre. Ameaças de morte, nós precisamos ter nos nossos estabelecimentos segurança aos nossos profissionais se quisermos que eles trabalhem adequadamente. E quero dizer aqui para vocês agora que nós trabalhamos desde semana passada na criação de um outro projeto que é em relação à questão da aposentadoria especial para os trabalhadores da saúde. Nós somos contra e eu quero deixar bem claro aqui nós somos contra a reforma da previdência que está aí e nós vamos para a greve no dia 14. Nós vamos trabalhar para a greve geral no dia 14. Mas sabemos que não vai ser fácil também, por outro lado. Sabemos que não é fácil. Então, nesse sentido, nós construímos e hoje de manhã a gente conseguiu alinhavar com o deputado Leonardo Monteiro, que é do PT daqui de Minas Gerais. Nós estamos apresentando na PEC 06 a garantia da aposentadoria especial para os profissionais de enfermagem se a PEC 06 passar. Então, nós queremos aqui o apoio de todas as entidades aqui, porque até quarta ou quinta-feira da semana que vem é que encerra o prazo para a apresentação de emendas. Nós precisamos colher 171 assinaturas de deputados. Não é uma coisa fácil. Não é. Porque quem é da direita não assina emenda que vem da esquerda. Quem é da esquerda não assina que vem da direita. E quem é do centrão está esperando o que vai acontecer. Mas o deputado Leonardo Monteiro se compromissou comigo hoje de manhã a emenda vai ser protocolada agora na segunda-feira. Então, eu quero aqui Luciano, Tony, Neuza, enfim, todas as entidades nacionais, as entidades estaduais que falem com seus deputados aliados para que assinem a emenda da aposentadoria especial para a enfermagem. Isso não quer dizer que nós estamos concordando com a reforma da Previdência, mas nós temos que estar preparados que se ela passar os nossos direitos, o direito à aposentadoria dos trabalhadores da saúde vá ser discutida nessa reforma que tem aqui, que está em andamento. Temos um projeto em andamento que está no Senado, o 349, se não me falha a memória, que está na mão do senador Paulo Paim, mas está difícil de fazer avançar. Então, nós entendemos que é por dentro da PEC que a gente pode garantir essa aposentadoria especial para os trabalhadores da enfermagem. Então, agradeço e boa luta a todos. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós vamos ouvir agora uma saudação do vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, o Ederson Alves da Silva. Boa tarde a todas as enfermeiras, quero cumprimentar os membros da mesa, técnicos, quando eu falo enfermagem são todos auxiliares, isso é importante. Então, vamos lá, auxiliares, técnicos, enfermeiros, são todos de luta, isso que é importante. Quero cumprimentar os membros da mesa, quero cumprimentar em especial a Beatriz Serqueira, mesmo sendo da educação, abraçou várias lutas, tanto na Central Único dos Trabalhadores e na Assembleia Legislativa, principalmente a área da saúde e pela valorização da enfermagem do nosso Estado de Minas Gerais. Então, quero uma salva de palmas para a Beatriz Serqueira, nossa presidenta da Central Único dos Trabalhadores e deputada da Estadual de Saúde. Então, para mim, como vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, é um momento muito importante estar aqui hoje com vocês, falando desse momento histórico, principalmente no Conselho Estadual de Saúde. No ano passado, nós fizemos o Seminário Estadual da Gestão da Força do Trabalho da Enfermagem no Estado de Minas Gerais, com a participação do Conselho Regional de Enfermagem, dos Sindicatos Enfermeiros, dos Sindicatos de Saúde. Foi um momento histórico na qual nós reunimos essa categoria para dialogar a enfermagem no Estado de Minas Gerais e saber as condições de trabalho dos trabalhadores da enfermagem. Foi um momento muito importante porque tiramos propostas para levar para as conferências de saúde e, principalmente, na Conferência Estadual de Saúde, que será realizada em junho, em Minas Gerais. Nós precisamos aprovar e defender as propostas pela valorização dos trabalhadores da enfermagem no nosso Estado. Que o nosso governo e os nossos gestores da área da saúde venham reconhecer a valorização dos trabalhadores, principalmente, são esses trabalhadores que dão sustento ao sistema único de saúde. Porque, para um hospital funcionar, precisamos dos profissionais da área da enfermagem. Então, que hoje, quero deixar um forte abraço, inclusive ao Sindibel também, que é um sindicato que está na luta pela enfermagem em Belo Horizonte, com a nossa diretora da Central dos Trabalhadores, a André Hermógenes, a Neuza, pelo Sindicato de Saúde, a Carol, pelo Sindicato dos Enfermeiros, a CUT também está nessa luta pela enfermagem e pela valorização dos enfermeiros. Porque essa luta é de todos nós, bons trabalhos e vamos à luta. E precisamos, além desses 2 milhões, eleger parlamentares da enfermagem para aprovar essas propostas. no Congresso, no Estado. É isso que nós precisamos. Então, parabéns, enfermeiras e enfermeiras. Meu, muito obrigado e boa tarde. Gente, quando eu falo em enfermagem, eu falo auxiliares, técnicos, todos, que é isso que é importante. É a área da saúde. Inclusive, eu me sinto acolhido pela enfermagem, porque hoje eu faço mestrado na Escola de Enfermagem da UFMG. muito obrigado. Obrigada, Ederson. Nós vamos ouvir agora o Ademir Portilho, que é secretário de Relações de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Seguridade Social. Muito obrigado. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, autora desse requerimento. Deputado André Quintão também e a todos os companheiros aqui da mesa, a maioria eu conheço, mas gostaria de agradecer principalmente esse pessoal que está aqui, pessoas que viajaram 15 a 20 horas de ônibus lá de Goiás, uma companheira dali, pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, nós mesmos que viemos de São Paulo, porque essa causa merece. Paraná, perdão, perdão, desculpa, desculpa, desculpa. Então, eu gostaria de apresentar a minha confederação, a confederação da qual eu faço parte, e após os relatos aí da Solange, do Castanha e do companheiro que antecedeu, sobrou pouca coisa para falar daquilo que eu pretendia, então, acredito que eu vou tentar mudar de rumo e dizer algumas coisas assim, que a nossa confederação ela representa os trabalhadores não só da saúde, como da Seguridade Social também e da Previdência, né? E isso compõe um total mais ou menos de quase 5 milhões de trabalhadores. Lembrando que o companheiro disse aí da eleição, 5 milhões de trabalhadores elegem meia dúzia de senadores, 500 deputados. Isso é importante para que os parlamentares se atentem para esse detalhe, que essa nossa causa, também a gente sabe como agradecer se essa causa passar. Devo iniciar dizendo que a minha confederação, a confederação da qual eu faço parte, iniciou esse trabalho em 1996, e eu estava lá, 1996, mais velho até do que esse projeto de lei. Companheira, ali, também essa camisa aqui, reflete a nossa primeira cartilha de 1996, então os cabelos brancos, a razão dos cabelos brancos, uma delas é essas 30 horas. Exatamente. Agora, vou dizer sobre essa valorização, porque na realidade, a plenária de hoje aqui, ela diz respeito à valorização da enfermagem. A enfermagem, ela passa por um momento assim difícil, quando ela está em serviço, quando ela está trabalhando, ela tem momentos tristes, momentos alegres. Ela tem compreensão ou não dos usuários. Quando ela não tem a compreensão do usuário, o usuário não entende que a enfermeira, que o técnico, que o auxiliar de enfermagem, eles são braços da gestão. Se a gestão não fornece o medicamento, se a gestão não põe médico o suficiente, quem paga o parto a ponta da linha. O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Ao contrário também, quando a pessoa está na fila para ser atendida, uma hora, duas horas, seu bebezinho no colo com febre, não sei o quê, aí aparece um auxiliar, um técnico ou enfermeiro e fala, dona Maria, chegou a sua vez, o sorriso no rosto dela é visível. Então, a gente está ali como, digamos assim, um boneco que nem aquele João Bobo que bate e volta. A gente leva a tapa e ganha beijo. Entendeu? Então, é difícil a nossa profissão mesmo, a profissão da enfermagem, principalmente por isso, porque a gente convive com o momento das pessoas, com aquela tensão nervosa, com aquela alegria espontânea. quando nasce, durante a vida toda e quando morre. Sempre tem um profissional de enfermagem ao lado dessa pessoa durante toda a vida, quando nasce e quando morre. Então, é importantíssimo que a gente se atente para o detalhe da importância da enfermagem. E até hoje, nós já fomos lá, Câmara Federal, eu fiquei nove horas e meia dentro da Câmara Federal para entregar um abaixo assinado de 95 mil assinaturas. Será que isso não significa nada? doutor André Marum, aquele que já está na cadeia, por isso mesmo que eu esperei nove horas e meia para entregar esse abaixo assinado junto com alguns companheiros aqui da FNE, da CNTS. Então, a nossa vida é muito difícil. As pessoas veem as entidades de enfermagem como algo assim que não fazem nada por nós. COFEM, COREM, FNE, ABENS, Confederações, mas não é bem assim a coisa. Quem não faz nada por nós é lá dentro, é o Parlamento, porque o Parlamento é financiado por empresários. O Parlamento é financiado praticamente 90% dos parlamentares são associados dessas empresas de saúde. Como é que elas vão querer votar a nossa redução da jornada de trabalho? Eles não querem saber se você tem duplo vínculo, triplo vínculo. Alguns parlamentares já chegaram a dizer que pedreiro trabalha 50 horas, por que o auxiliar de enfermagem, o técnico, o enfermeiro quer trabalhar 30? Você entendeu? Então, a visão dos parlamentares é muito corporativa. Eles não enxergam de maneira nenhuma a gente como um ser humano. As mulheres que vão trabalhar, fazem dois plantões de 12 horas, chegam em casa, têm roupa para lavar, cozinha, para arrumar, filhos, para mandar para a escola. Ninguém entende nada disso. Houveram deputados que se sensibilizaram com a nossa causa em audiências anteriores, em que eles simplesmente falam, minha mãe é enfermeira, estou sensível com a nossa causa. Então, o senhor assina o requerimento aqui, primeiro eu tenho que consultar a minha bancada. É um papo que você já sabe que sem chance. Ou vai ou racha. Então, a pessoa, ah, então podemos cobrá-lo a próxima semana? Que diz? Sim, sim, sim. Aí a próxima semana eu não vou citar o nome da pessoa, até para não criar problemas ou polêmica partidária, né? Porque, olha, é o seguinte, como nós temos deputados novos na nossa bancada, eu preciso consultar a todos, preciso explicar a todos. Vocês me dão mais um tempo? E esse tempo que nós estamos dando é esse sofrimento, é a causa dessa plenária que nós estamos sofrendo aqui. Você está entendendo? Agora, lembrando, lembrando que esse projeto de lei, ele não... não é só aquelas 30 horas pelas 30 horas, não é nada disso, é uma recomendação, recomendação da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, em que o Brasil é solidário, o Brasil assinou. Mas só que eu sei que nós dependemos do que é, desse empresariado. E esse empresariado, digamos assim, que não seja financiado, que não financie os nossos parlamentares, que nós temos pessoas de vanguarda, pessoas de respeito, não só aqui em Minas Gerais, como a deputada Beatriz, como a deputada André, lá em São Paulo também temos alguns, como Castanha disse, lá do Rio Grande do Sul. Então nós precisamos... Essa frente parlamentar mineira aqui, ela pode ser uma alavanca para que outras frentes parlamentares se juntem e, ao chegar lá na Câmara Federal, a gente consiga um pouquinho mais de benevolência, um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais, porque regime de urgência, eu não vou usar a expressão que eu já estou cheio de regime de urgência, que vai para a gaveta, não adianta nada, a gente consegue o regime de urgência. Agora, o mês passado mesmo, se eu não me engano, entrou em regime de urgência. Pois bem, vamos esperar que as medidas provisórias, elas saiam da pauta lá para votar isso daí. Aí vai depender muito da nossa pressão popular. Então, para terminar, lembrando a qualidade, a qualificação dos profissionais de enfermagem que nós temos no Brasil, até a OPAS mesmo pode passar essa informação, nós estamos exportando exportando enfermagem, nós estamos exportando para outros países de enfermagem. Então, os outros países veem a enfermagem brasileira como um produto de qualidade. Quem não vê são os próprios patronais, os próprios empresários brasileiros. Infelizmente, é mais uma coisa. Então, para terminar, gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês que estiveram aqui. Novamente, o convite que foi feito à CNTSS para participar disso. Um evento realmente bonito, me deixou bastante comovido. E até a próxima, se Deus quiser. 30 horas. 30 horas. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o presidente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e também coordenador do Fórum Mineiro de Enfermagem, José Antônio da Costa. Boa tarde, pessoal. Eu vou ser bem breve, até porque eu acho que é importante a gente ouvir o trabalhador, ouvir aqueles que a gente quer amarrar nas nossas causas e agradecer e agradecer aqui imensamente à deputada Beatriz que, no início, quando as organizações que representam a enfermagem aqui do Estado de Minas Gerais foram até o seu gabinete para articular a montagem da Frente Mineira, da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem e essa audiência pública. A deputada abriu o seu gabinete, nos recebeu com muita alegria e estava disponível. E, assim, a gente tem que realmente agradecer, porque a deputada não é da nossa categoria da enfermagem, mas reconheceu, reconhece a importância que a enfermagem tem em Minas Gerais e no Brasil e deu andamento já essa questão dessa mobilização que está acontecendo hoje. Então, deputada, a gente fica muito feliz. Vamos continuar trabalhando, articulando as entidades através do seu gabinete e outros deputados. A gente lamenta a gente não ter o compromisso dos demais parlamentares que tinham que estar aqui conosco, também entendendo, sabendo o processo da enfermagem, porque o que a gente percebe é que as pessoas que eu digo são os parlamentares, não sabem a importância e quem somos, quem a enfermagem é. Se soubessem, estariam aqui, estariam aqui reverenciando a toda a enfermagem. Nós estamos numa semana que comemora a semana de enfermagem e eu acho que não é só uma semana que a todo momento a enfermagem tem que ser valorizada, mas como foi instituída esse dia 17, o dia nacional, o ato é essa semana, a gente fez toda uma mobilização para comprometer a maior parte dos, o maior número de parlamentares aqui dessa casa, mas, infelizmente, a gente percebe que a enfermagem não é só desvalorizada pela massa do pessoal dono de hospital, pelos empresários que exploram a enfermagem de um modo, enchem os seus bolsos de dinheiro, pagando salários absurdos. Nós temos aí, a nível nacional, estados que, um profissional de enfermagem, a gente recebe menos de um salário mínimo, isso é um absurdo, uma pessoa, um profissional que está 24 horas ao lado do paciente, um profissional que recebe a pessoa desde o seu nascimento até a morte, uma pessoa, um profissional que está à disposição da sociedade, um profissional que se qualifica, porque nós temos muitos enfermeiros aí, especialistas, temos muitos técnicos de enfermagem, especialistas nos setores e que atendem com muita maestria, com muita categoria, toda a população, e aí a gente se depara com uma desvalorização, com uma falta de respeito que é com a enfermagem brasileira e mineira. Mas a gente agradece àqueles que estão aqui, agradecer à população de enfermagem que está aqui, às delegações que vieram de outros estados, o pessoal que veio do interior, que às vezes passou a noite toda viajando, o pessoal do Paraná, de Curitiba, de São Paulo, Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiás, e de cidades vizinhas aqui do entorno de Minas Gerais e também do interior. A gente agradece a todos vocês, não é fácil a gente fazer o que a gente fez hoje, estar aqui até agora firme e forte aí, escutando e sabendo e discutindo os problemas da enfermagem. a gente agradece também todas as entidades que trabalharam com muita responsabilidade, profundamente, 24 horas por dia para ter organizado esse ato aqui, um ato que foi delegado pelo Fórum Nacional e que ao Fórum Mineiro, as entidades mineiras se comprometeram e trabalharam para que esse momento estivesse acontecendo. E é importante que a população brasileira esteja, a população mineira esteja assistindo nesse momento essa audiência pública para entender o que é a enfermagem, quem somos e a importância que ela tem, porque já foi falado aqui, no Estado de Minas Gerais somos quase 200 mil profissionais, desses 200 mil, 80% são auxiliares e técnicos, a maior massa de trabalhador da enfermagem. Então, a gente tem que passar isso para a população fazer ela entender. Eu acho que o barulho hoje que nós fizemos na caminhada da Praça da Estação, passando pela Praça 7 até chegarmos aqui na Assembleia, foi um barulho muito importante, muito interessante para a sociedade entender que nós, por estarmos nos quatro cantos atendendo a população de modo qualificado, com respeito, com dedicação, mas que não temos o valor que devemos, o valor devido. Então, é importante que a população saiba disso, porque, de agora em diante, nós vamos continuar a nossa lida, a nossa luta, como bem falou aqui a Solange, muitos anos que o nosso projeto de lei já está em caráter de urgência para ser pautado e não é pautado, e a gente sabe muito bem por que ele não é pautado, não há interesse político, os empresários que ganham dinheiro às custas da enfermagem não querem melhorar, não querem pagar o que é devido a nós, profissionais de enfermagem. Mas nós vamos demonstrar que, com a união, com o nosso trabalho, nós precisamos mudar esse cenário, um cenário vergonhoso, um cenário caótico, desrespeitoso do nosso parlamento, não só mineiro, mas do parlamento brasileiro. E é importante que nós, aqui, deixemos isso muito claro, e nós vamos continuar buscando apoio e ir trabalhando com aqueles que nos apoiam até o momento e vamos buscar mais apoio para a gente conseguir, então, valorizar essa enfermagem tão essencial em todos os espaços que promovem a saúde. Agradecer, mais uma vez, os meus colegas aqui de Fórum Nacional, o Luciano, Castanho, Solange, Ademir, e os outros que, de alguma forma, colaboraram, mas que não puderam estar aqui. Nós temos aqui, também, outros integrantes do Fórum Nacional, que pertence à CNTS, o Emerson, que está ali atrás, e outros diretores da CNTS, que estão sempre conosco, trabalhando em prol de uma enfermagem mais valorizada, uma enfermagem mais respeitada. Mas, aqui, o meu reverenço a vocês, profissionais de enfermagem, a vocês que estão aqui. Parabéns por esse dia e parabéns pelo dia e pela semana que comemora a semana de enfermagem e vão... E, quando essa audiência acabar, quero dizer a vocês que isso aqui é só o começo. Começo da retomada do grito da enfermagem mineira pelas 30 horas e pelo piso salarial justo. Portanto, 30 horas já. Obrigada. Vamos ouvir agora a Cristiane Mendes, do Conselho Regional de Enfermagem, que aqui está representando a Carla, que é a presidenta do Conselho. Boa tarde. É toda enfermagem brasileira e mineira, da qual eu faço parte com orgulho. em nome da presidente doutora Carla Prados, cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz e demais membros, colegas, militantes. E venho aqui dizer que estamos em um momento histórico e muito importante de, quando falamos de processo de trabalho em saúde, estamos falando de vidas. E de vidas que estão sendo negligenciadas por essas ações de gestão em saúde que colocam processos de trabalho para o trabalhador da enfermagem sem levar em consideração nenhuma segurança, nem do paciente, nem do trabalhador. Infelizmente, com uma carga horária excessiva, a gente perde a capacidade de concentração. A gente perde a capacidade de levar para a população o que nós mais desejamos, que é uma assistência de enfermagem de qualidade. E não dá para você falar que um técnico de enfermagem com 14 pacientes vai conseguir fazer uma assistência de enfermagem segura, sem nenhum erro. Esses processos de trabalho atuais nos levam a quase que uma força-tarefa para o erro. E isso, a gente não pode expor mais a população a isso e nem os trabalhadores. Porque, quando acontece isso, nós temos duas vítimas. nós temos a vítima da família ou da pessoa que recebe e do trabalhador que se culpa. Infelizmente, nós estamos em uma situação de fragilidade em que nós, às vezes, vamos ser julgados na sociedade pelos nossos atos, sendo que as condições em que esses atos ocorreram, elas não são levadas em consideração. E, quando a gente coloca um profissional para trabalhar 24 horas, ininterruptas, sem um local adequado para que ele possa descansar, em colocar debaixo de uma mesa, de posto de enfermagem, em falar que aqui é um lugar adequado para se descansar, ou falar com ele que, acabando, o soro de hidratação oral numa epidemia de dengue, ele deve fazer soro caseiro sem mandar nem açúcar nem sal para a unidade básica, é um absurdo. E isso não pode se perpetuar. E, às vezes, a gente tenta pensar que a gente pode fazer as negociações através disso com o bom senso, mas o bom senso não tem reinado, porque as análises são feitas em custo e não em custo-benefício. Por isso, estamos aqui hoje nesta casa, que é a casa de representação da sociedade e da lei, para pedir que, através da lei, a gente consiga retornar com a moralidade para o trabalho de enfermagem. E isso que o Corém Minas Gerais vem aqui solicitar. Obrigada a todos. E parabéns a vocês, a nós, lutadores, que fazemos com que a saúde ainda aconteça, apesar de toda a pressão contrária a isso. Obrigada, Cristiane. Registrar a presença da nossa deputada estadual, Marília Campos, que está aqui conosco também. E, por falar em deputado conosco, nós vamos ouvir o deputado estadual André Quintal. Bem, gente, boa tarde a todas, a todos os profissionais da enfermagem, auxiliares, técnicos, enfermeiros, enfermeiras. Parabenizá-los por esse dia de mobilização. sejam bem-vindos também, bem-vindas e aqueles companheiros de outros estados. Parabenizar todas as entidades convidadas aqui presentes, que na mesma pessoa da Neuza. Queria, Beatriz, cumprimentá-la pela iniciativa, nossa deputada, companheira, combativa, que já lançou, já coletou as assinaturas e já entrou aqui na Assembleia, formalizou a frente parlamentar e por essa audiência pública. Da mesma forma, a deputada Marília Campos, que preside aqui uma importante comissão, Marília, presidente da Comissão de Mulheres, e a Beatriz, presidenta da Comissão de Educação. Eu queria aqui, de maneira breve, ainda temos convidados e convidadas para se manifestarem, destacar que esse dia é importante, porque vocês tratam, primeiro, de um dia nacional de valorização de uma área estratégica, de uma área fundamental, que é a saúde. e, muitas vezes, no interior dessa própria área, como já foi mencionado aqui, os profissionais em que nível for da enfermagem não têm a devida valorização. E eu tenho uma convicção, nenhuma, nenhuma área de atuação, nenhuma política pública, ela tem êxito exclusivamente por conta de um profissional. todos os trabalhadores e trabalhadoras, cada um com a sua formação, cada um com a sua contribuição. É como se fosse uma engrenagem. As pessoas têm dificuldade e há uma hierarquização, inclusive simbólica, em várias áreas, que atribui importância exclusiva a um determinado profissional e uma subvalorização a outros profissionais, sem a compreensão da própria sociedade, e muitas vezes o parlamento e os governos expressam isso, a contribuição de cada um no processo de trabalho, na política pública. Acho que isso é uma convicção que eu tenho. Há, inclusive, às vezes, preconceito. E na área da saúde, isso ainda é mais forte. Então, eu estou aqui não uma presença meramente formal. Queria dizer que a luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta universal, civilizatória. Depois eu vou falar das especificidades, mas a redução da jornada de trabalho tem que ser uma tendência mundial para todo trabalhador e trabalhadora, porque o mundo evoluiu do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da produtividade. Mas os avanços decorrentes da ciência, da tecnologia, da produtividade, não são revertidos em liberação de horas de trabalho para o ser humano conviver com a família, cuidar da sua vida, ler, ter lazer. Não, essa apropriação é uma apropriação no sistema capitalista para o patrão no campo privado através do lucro. Então, o processo de trabalho, a produtividade, evolui, mas não significa em liberação de horas de trabalho para o trabalhador, em si, em mais acumulação e apropriação de lucro por parte do patrão. Então, esse é um outro problema. Essa luta pela redução em geral é importante e, no caso de determinadas áreas, muitas e muitos já mencionaram aqui, em determinadas áreas, a previsão de uma jornada de trabalho menor é condição para garantir a saúde do trabalhador e também para que ele tenha condição de atender melhor, de fazer um exercício profissional com mais qualidade para o cidadão, o usuário, o sujeito da política pública ou do atendimento na área da saúde. Então, não é uma questão corporativa simplesmente, pelo contrário, determinadas áreas de atuação, a condição de uma jornada menor de trabalho é pré-condição para a qualidade do trabalho que aquela pessoa oferta e para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse é um outro ponto muito importante. E a terceira, que é o piso salarial. Porque, de fato, essa desvalorização simbólica, ela ocorre e a consequência dela é na questão salarial, é na discussão quando é no serviço público, nos planos de carreira. Então, há uma hierarquização e desvalorização entre níveis, às vezes, profissionais do nível superior em relação aos auxiliares e técnicos e também entre os próprios níveis superiores. Eu sou funcionário concursado, licenciado, sou assistente social. Eu sei muito o que é preconceito, desvalorização, porque a categoria dos assistentes sociais, durante muitos anos, padeceu disso e ainda padece. Na própria prefeitura, eu sou concursado e licenciado, no caso de nível superior, na década, final dos anos 90, eu era vereador aqui em BH, Beatriz, tinha uma gratificação, chamava gratificação de incentivo a nível superior. Então, você tinha numa secretaria uma equipe intersetorial que o advogado, o engenheiro e o arquiteto tinham a gratificação, o psicólogo, o assistente social e o sociólogo, não. Faz até a gente lembrar do Bolsonaro agora, que escolhe a profissão que valoriza e que não valoriza. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, às vezes, quantas vezes os auxiliares e os técnicos são até desconsiderados nas discussões de planos de carreira, de condições de trabalho. É como se eles não integrassem as equipes. Isso vale também, no caso, eu sou militante da assistência social, muitas vezes, quando a gente vai discutir normas operacionais de trabalhadores do SUAS, a gente faz a discussão entre a gente, assistentes sociais, psicólogos, mas esquece das equipes administrativas, por exemplo, que estão lá no dia a dia dos CRAS. Então, eu acho que essa discussão salarial é importante. Eu vi uma companheira falando do salário de R$ 500, tem lugar, no caso, por exemplo, no caso de assistente social, é contratado por pregão eletrônico. Se você sabe, o pregão eletrônico é menor preço. Uma prefeitura abre lá para fazer um contrato, o que é o menor salário que apresenta, vem para cá, aí cai nessa discussão. Então, ter um piso salarial é fundamental, é valorização da profissão. Então, gente, parabéns pela mobilização, nada ocorre e acontece sem luta. Quando os assistentes sociais estavam discutindo às 30 horas, eu ouvi de muita gente, vocês são lunáticos, vocês não vão aprovar isso nunca, vocês estão na contramão, não sei o quê, nós conseguimos aprovar e o presidente Lula sancionou e agora a luta é pela implementação das 30 horas. É possível ter vitórias, desde que haja mobilização e organização como vocês estão fazendo. parabéns, se animem, contem conosco na Assembleia. Valeu, André, obrigada. Na sequência, vamos ouvir a companheira Neuza, que representa aqui o Sindicato Cunha dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Saúde e também a diretora da CUT Minas. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, na pessoa da presidente da mesa, Beatriz Serqueira, também presidente da CUT Minas Gerais. Cumprimento o deputado André Quintão, líder da nossa minoria. Cumprimento a deputada Marília Campos, também sempre parceira. Cumprimento meus companheiros do Fórum Nacional de Enfermagem, Luciano Silva, Cofen, Waldesnei Castanha, nosso companheiro Ademir, nossa companheira Angeliane, pela CNTSS de Goiás e também cumprimento o maior de todos nós, que é o objetivo maior, a categoria da enfermagem. Aqui não é o enfermeiro, aqui não é o técnico, aqui não é o auxiliar, aqui é uma categoria que tem que ter a consciência de que somente unidos é que nós vamos avançar. Quando estamos falando dessa audiência pública, Beatriz e companheiros, eu falo com muita tranquilidade, porque o Centro de Saúde está habituado com essa casa, com essas audiências públicas, graças a Deus membro efetivo da Comissão de Saúde. Então, de luta nós entendemos. Se tem algo que o Cinde Saúde entende, é de luta. E quando eu falo de luta, eu não posso aqui me esquecer, logicamente, que cumprimentando a todos. Mas lembrar os meus companheiros do Cinde Saúde, que fizeram viagens exaustivas, como alguns de Tio Flotone, que não conseguiram chegar aqui quase oito horas de viagem com problema no ônibus. Temos aqui nossos companheiros de Valadares, de Montes Claros, alguns de Tio Flotone, Babacena, mas também temos nossos municípios, que é o Cinde Saúde, ele tem seus núcleos municipais. Estão aqui também em Saúde. Ribeirão das Neves, Vespasiano, Betim, e me desculpem se por acaso por um lapso de memória eu me esqueci algum. Contagens, tantos outros, desculpem se não der para abranger a todos. Mas quando nós falamos da enfermagem, nós vamos avançar um pouco mais quando nós nos lembramos que essa mesma categoria, que hoje, Castanha, você falou que é a segunda, perdendo para os metalúrgicos, vou te lembrar, nós já estamos beirando, viu? Já estamos beirando os metalúrgicos. Então, não estamos longe de alcançar, não. Quando nós falamos da categoria, por exemplo, de técnicos, para quem ainda não tem esse conhecimento, uma das maiores lutas do Fórum Nacional de Enfermagem é a especialização para o técnico de enfermagem, que hoje somente tem no estado de Santa Catarina. Nós não temos a nossa especialização, porque ninguém é obrigado a cursar o curso superior. Eu, por exemplo, sou técnica, com muito orgulho, então, se nós não estivermos no processo de formação, realmente, nós não vamos avançar. Aí, sim, nós precisamos do parlamento. Quando nós colocamos o projeto de lei 2295, há 19 anos ele está parado no Senado Federal. Quando nós tivemos, então, a notícia que ele estaria sendo discutido em uma audiência pública. com muito orgulho eu digo, o Sindicato de Saúde com três ônibus nós fomos para lá. E o Luciano lembrou bem, era apenas um pequeno auditório, mas com a pressão daqueles que estiveram por lá, nós conseguimos ampliar, fazer uma discussão e que esse projeto de lei, ao ser visualizado pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ele foi pedido para que seja encaminhado em plenário. Então, a nossa luta, companheiros, é muito maior do que nós possamos imaginar. Porque a enfermagem, para quem ainda não sabe, ela tem um poder, mas é um poder que muitos ainda não têm a consciência. E a nossa luta, nós temos que construir no dia a dia. para estar aqui nesse parlamento, para estar na luta, essa luta, ela tem que ser construtiva e ela é diária, principalmente no nosso local de trabalho. Temos aqui alguns companheiros do Hospital Júlia Kubitschek, ao qual eu sou lotada. Essa luta, ela tem que perpassar primeiramente na organização do nosso local de trabalho. quando nós estamos falando que a enfermagem, ela é uma categoria que está adoecida, que está, os índices de suicídio que nós podemos verificar, é a mesma categoria que está na linha de ponta. Nós podemos lembrar que em 2015, nós tivemos aqui um acordo assinado, inclusive em uma audiência pública. nós comunicamos, através de uma luta, ao qual, inclusive, foi fundado o Fórum Mineiro da Enfermagem, com a presença, inclusive, de alguns companheiros do Fórum Nacional. Mas esse mesmo acordo, ele não foi cumprido. E nós temos que envolver nessa luta também as demais categorias. A enfermagem, ela é maior, mas nós não podemos esquecer que saúde, nós somos uma equipe multiprofissional. Nós não podemos esquecer. Quando nós colocamos aqui a questão, Marília, senhores, a questão de que nós temos que ter representatividade também nos parlamentos. porque, infelizmente, nós ainda somos vistos como os anjos, mas, no dia a dia, os mesmos anjos estão adoecendo, estão morrendo, estão suicidando. e, se nós não tivermos as suas representações também, para que o próprio parlamento e a sociedade entendam, porque discutir enfermagem não é fácil. Você não discute a enfermagem, você tem que entender a enfermagem para fazer essa discussão. Então, essa mesma enfermagem, ela tem que se conscientizar da união, mas também da sua organização política. Não há organização política oportunista, nós não podemos pensar nisso. A organização política também é na construção. Não pode descer ninguém de paraquedas. Fazemos uma construção para que nós possamos, então, ter as nossas representações. Mas essa consciência tem que brotar de cada um e de cada uma no seu local de trabalho. e essas organizações também, principalmente de corpo presente. Nós temos as redes sociais que nos ajudam muito, mas que muitas vezes também nos pregam algumas peças. Não é mesmo? Há muito pouco tempo nós tivemos um grande exemplo disso. Então, a enfermagem, ela tem que ir para os espaços, fazer uma discussão com seriedade, envolver aqueles que trabalham 12, 24, 36 horas, mas que nós não podemos também ficar somente no local de trabalho. Essa organização é necessária. E, por último, dizer que agradeço, Beatriz, a essa casa, a todos os deputados estaduais e federais que estão no apoio dessa luta. Que isso aqui, que eu estou dizendo isso, essa audiência, é só o início. Essa caminhada, podem ter certeza, ela não vai terminar aqui. Portanto, não tem nem pressa de se correr para uma audiência, que audiências públicas acreditam que nós teremos muitas outras. porque, principalmente, com o que nós vislumbramos hoje, em uma conjuntura nacional que visa retirada de direitos dos trabalhadores, principalmente, o fim do sistema único de saúde, que é o que nós temos que defender. E essa defesa também não começou hoje. O centro de saúde, ele tem a representação em todos os espaços do controle social. O centro de saúde, ele constrói luta. Uma das maiores lutas do centro de saúde foi a defesa do sistema único de saúde. 28 dias de ocupação no Ministério da Saúde. Muitos já nos conhecem. Quando eu cheguei aqui, hoje, já disse aos companheiros da segurança, não se preocupem, hoje não é para ocupar, hoje é só para discutir. E é nesse sentido, companheiros, que eu conclamo a todos e todas que nós temos, nesse momento, de uma conjuntura extremamente frágil e grave, não para o profissional da enfermagem, mas para os trabalhadores da saúde como um todo e para o serviço público. Portanto, vamos tentar fazer nossas pausas, nossas reflexões, e organizar os nossos companheiros dentro dos nossos locais de trabalho. Porque, caso contrário, nós continuaremos a ir para as audiências públicas, fazer discussão e não ter o encaminhamento para se envolver o principal, que é a sociedade mineira, a sociedade brasileira, para que compreenda a luta da enfermagem como membro integrante e a principal, o maior número de uma equipe de saúde. Meu muito obrigada a todos e todas. Obrigada, meus companheiros do fórum, que sempre estiveram conosco. Muito obrigada a cada um e a cada uma que fizeram suas viagens, que estiveram dispostos de nove horas da manhã até agora. muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. Estamos juntos e a jornada só está começando. Boa tarde a todos e todas. Valeu, Neuza. Obrigada. Quero lembrar que também, como parte desse processo de construção, está aqui ao lado uma exposição que lembra a formação da identidade da enfermagem no Brasil, também para que nós possamos ir ocupando todos esses espaços. Nós vamos ouvir o Joaquim, que está representando o CINDES, o Joaquim Valdomiro. Mas, antes, Joaquim, me permita fazer só a leitura da carta do deputado estadual doutor Jean Freire aqui à nossa audiência pública. Queridos amigos e amigas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de todos os trabalhadores da saúde, felizmente, não pude estar com vocês neste momento tão importante que marca a nossa luta pela valorização dos profissionais da enfermagem. Eu me orgulho muito em dizer que iniciei a minha trajetória como porteiro do hospital da minha cidade, o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaubim. Me orgulho, mais ainda, em dizer que da portaria passei a trabalhar como atendente de enfermagem na época em que esse cargo ainda existia. Eu tinha prazer em estar ao lado dos meus colegas e vê-los desempenhar também a função de cuidar das pessoas, de dar amor, atenção, carinho. Isso sempre foi um combustível que me dava forças para seguir na luta com muitas dificuldades. Me tornei médico, deputado, e hoje me sinto honrado, mais uma vez, em estar ao lado de vocês, lutando pela valorização dessa categoria que tanto me ensinou. Atualmente, são quase 200 mil profissionais da enfermagem em Minas Gerais que fazem com que a saúde caminhe, apesar de tantas dificuldades. Nos momentos de crise, são estes profissionais que mais sofrem, que ficam mais sobrecarregados, mas que se mantêm firmes para atender as pessoas da melhor maneira possível. É por essa razão que sou grato e solidário à categoria, seja para lutar pela jornada de 30 horas semanais, pelo piso salarial, pelo descanso digno e por melhores condições de trabalho. Não tenham dúvidas. Estou e estarei sempre ao lado de vocês. Um grande abraço de força, luta e resistência, deputado doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular. Eu comentava aqui com o André, a nossa frente tem 55 assinaturas. Então, uma forte adesão aqui da nossa casa. A dinâmica... A dinâmica parlamentar é bem intensa, muitas vezes tensa, e impossibilita que o parlamentar que nos apoia consiga, às vezes, estar fisicamente. Nesse momento, também tem uma caminhada belíssima, que saiu da Praça da Liberdade, que eu gostaria de estar, que é o dia de luta antimanicomial, mas eu estou aqui, e tem outros fazendo a luta lá. Então, a gente vai se dividindo nessas frentes de batalha, compreendendo todos aqueles que são nossos aliados e aliadas nessa luta. E, nesse caso, de fato, nós nos dividimos. Alguns estavam lá e nós estamos aqui fazendo lutas justas, muito justas. e ter essa frente que nós vamos fazer daqui a pouco com o ato simbólico é fundamental. As pessoas leram antes de assinar, compreenderam a importância política e começam, então, com essa força coletiva. Nós vamos ouvir o Joaquim agora. Do Sindes. Cadê você, Joaquim? Estou aqui. Eu sou pequenininho, mas dá para o pessoal me enxergar. Eu gosto de falar mais sentado, apesar do tamanho, mas o importante é dar o recado. Agradecer à deputada Beatriz por abraçar essa causa da enfermagem, que é uma causa de anos. Agradecer ao deputado André Quintão, à deputada Marília Campos, que está aqui também nos prestigiando, e os demais companheiros da mesa. A enfermagem para a sociedade é de grande importância. Nós, trabalhadores, técnicos, auxiliares, enfermeiros, sabemos o peso que temos nos locais de trabalho, seja em uma UPA, seja em um posto de saúde, seja em um hospital. Hoje, os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles ocupam 77% de trabalhadores e enfermeiros são 23%. Então, são muitos os trabalhadores da saúde que envolvem esse setor. E a enfermagem está dentro dela. A companheira Neuza falou muito bonito e deu a entender o que que precisamos caminhar para atingir esse objetivo. Precisamos de muita luta, precisamos de unirmos nos nossos locais de trabalho, conversar com os companheiros a importância desse piso e dessa carga horária, principalmente levar para os nossos parlamentares, que são eles que fazem essas leis. E estamos aí na batalha há muitos anos, como eu falei, nós somos do SINDES, o sindicato representa a classe privada da saúde, aqui em Belo Horizonte, Caeté, Vespasiano e Sabará. é uma luta muito árdua. Os setores privados, eles também consomem os trabalhadores da enfermagem, sugam o sangue, cada vez mais ricos e os trabalhadores cada vez mais pobres. Precisam trabalhar em jornadas duplas, triplas, para poder ter um salário digno. E não é por luxo, não, é por necessidade, porque de tão baixo que é, eles precisam fazer essa força para poder sustentar a sua família, dar dignidade a essa, a sua família que fica esperando ele aí 12, 24, antes de 36 horas. Então, precisamos, se a enfermagem fosse valorizada da forma que precisasse, não precisaria trabalhar tanto. Tivesse uma carga horária decente para poder estar com sua família, tivesse um piso salarial adequado para poder ter condições de sustentar. Então, nós precisamos levar esse recado e pedir à sociedade também que nos apoie, porque na hora da maior fragilidade que eles têm, somos nós profissionais que estamos lá de braços abertos para acolher, cuidar. os médicos, os médicos, eles, normalmente, vêem o paciente na consulta ou na cirurgia e depois só passam lá minutos e a enfermagem fica ali 24 horas cuidando. Então, nós precisamos de mostrar para a sociedade o nosso valor também. Sociedade que muitos, às vezes, não conhecem esse trabalho. teve um tempo, uma reportagem de um companheiro que hoje há um apresentador de rádio, um locutor aí, e falou, perguntou se o enfermeiro ou o técnico enfermagem poderia aplicar a injeção. Hoje, ele é senador. Uma pessoa de alto conhecimento, não saber qual que é a tarefa dos profissionais de enfermagem é da tristeza. Então, nós precisamos valorizar os nossos companheiros que estão ali do lado a lado no dia a dia para poder unir forças e levar essa batalha adiante. Saímos cedos de casas, muitos largaram plantões, fizemos uma festa bonita hoje em BH, vieram pessoas de longe para poder fortalecer essa mobilização do dia nacional de valorização, que é hoje, dia 17, e hoje, e não para por aqui, não, nós precisamos seguir em frente. E eu deixo aqui um recado aos companheiros das outras entidades, que o SINDES, ele tem 66 anos de história e jamais negou estar na rua, na luta, ajudando qualquer outra categoria, principalmente a enfermagem que é da nossa representação também. Agradecer os companheiros diretoria do SINDES que ter presente no ato, outros companheiros que não são da categoria da enfermagem que também nos prestigiaram. Então, companheirada, é uma luta que se inicia, mas não sabe quando termina. Deixo aqui meu abraço em nome do SINDES, em nome da diretoria e a luta só está apenas começando. Um abraço a todos. Obrigada, companheiro. Nós vamos ouvir agora a nossa companheira, deputada estadual e presidenta da Comissão de Mulheres e também daqui da Comissão de Saúde, Marília Campos, mas me permita, Marília, antes, dizer exatamente da luta que se concentrou lá na Praça da Liberdade, também, na caminhada, que é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que é no dia 18, a caminhada feita hoje com este material aqui, Direito às Diversas Ventes, de mãos dadas contra correntes. Então, deixar aqui uma saudação ao Fórum Mineiro de Saúde Mental, que promove essa caminhada aqui em Belo Horizonte, já há muitos anos, fazendo também uma luta imprescindível para a nossa sociedade. Então, um forte abraço ao Fórum Mineiro de Saúde Mental, à Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, que realizaram essa nossa caminhada que aconteceu com concentração lá na Praça da Liberdade, no Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Deputada Marília Campos. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, a deputada André Quintão e, na pessoa da Neuza Freitas, eu cumprimento todos os sindicalistas e sindicalistas que compõem essa mesa. Eu queria dizer que a gente está vivendo um momento importante na vida do país. Antes, a gente só falava em retrocesso, só notícias ruins, porque o governo fez isso, porque aprovou isso na Câmara dos Deputados ou porque teve esse retrocesso. Agora, a gente continua denunciando os retrocessos, mas a gente continua, a gente começa a falar das nossas lutas. Eu acho que o Brasil, depois do dia 15, nós temos um outro Brasil. Com a greve geral da educação, eu acho que a gente inicia um novo momento no país marcado pelas lutas, porque a gente sabe que onde tem luta, tem esperança. Onde tem luta, tem chance de conquista. E hoje está até difícil organizar a agenda. eu estava agora na Praça da Liberdade participando dessa grande atividade que, na verdade, é também uma luta de resistência, inclusive porque denuncia as novas medidas do governo que quer retroceder na política de saúde mental, quando anunciou novas ofertas para leitos psiquiátricos, a compra pelo SUS de equipamentos para o eletrochoque, enfim, o movimento de saúde mental é um movimento de resistência e denuncia também o que está colocado nesse novo momento que a gente tem, que é o retrocesso na área da saúde mental. Então, nós estávamos tendo essa manifestação, eu estava lá, pude participar com muita alegria e vim para cá antes passei na reunião do Ministério Público porque estávamos tendo uma atividade também a luta contra os feminicídios, a luta contra as violências que atingem as mulheres, que mata milhares de mulheres em todo o mundo e no nosso país também, estamos tendo também retrocessos nessa área, mas vim para cá porque também aqui é um lugar de luta, de organização de trabalhadores e trabalhadoras que lutam para defender as 30 horas, para defender o piso regional, mas eu acredito que é uma luta que se soma a todas as lutas que nós temos hoje no país. A luta, sim, pela revogação da Emenda Constitucional 95, aquela que congelou as verbas da saúde, da educação, da assistência social durante 20 anos. Essa Emenda Constitucional destrói o SUS, essa Emenda Constitucional destrói a saúde pública. Nós temos também que lutar pela revogação da reforma trabalhista, porque é a reforma trabalhista que avançou na terceirização da atividade FII, é a reforma trabalhista que terceiriza no serviço público, que acaba com os concursos públicos, inclusive para a área da enfermagem. Há quanto tempo que a gente não tem um concurso público na área da saúde, dentro do serviço público, que só contribuiu para precarizar com a política de terceirização. Essa luta também de vocês se soma à luta contra a reforma da Previdência. Então, eu tinha que estar aqui para apoiar essa luta específica que eu creio que é a defesa de mais saúde para a população, porque defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, a política de valorização, seja de salário, seja de regulação da atividade, da jornada de trabalho, é uma defesa também dos interesses da população. Então, estou aqui porque eu acredito que essa política defende a saúde para a população, mas também porque vocês se somam às lutas gerais contra os retrocessos, em defesa da democracia, contra a reforma da Previdência, em defesa dos direitos sociais, das políticas públicas que defendem os direitos sociais para a nossa população. Então, continuem com essa luta, eu estou aí junto com vocês defendendo os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Parabéns por esse dia de hoje, estamos nessa luta. Obrigada. Obrigada, Marília. Quero lembrar também que o dia 17 de maio é o dia internacional de luta contra a LGBTfobia. Então, mais uma luta para celebrar no nosso cotidiano. Beatriz. Oi. Só fazer um anúncio. Posso? Com certeza. Vocês também, que são da área da saúde, puderam verificar que o Ministério da Saúde retirou, aboliu das normativas, a questão da violência obstétrica. Talvez eles queiram, com a abolição, acabar com a violência obstétrica que existe, que atinge milhares de mulheres em todo o Brasil. Nós faremos uma audiência pública na segunda-feira, às nove horas da manhã, na Comissão de Mulheres, para discutir essa temática e, é claro, para contribuir no processo de mobilização que estamos fazendo em todo o Brasil contra as violências e contra a violência obstétrica que atinge a nós, a nós mulheres, em todo o Brasil. Ok? Participem da nossa audiência pública. Obrigada. Obrigada, Marília. Nós vamos ouvir agora a Cleide Donária, que aqui na nossa mesa está representando o Sindibel, que é o Sindicato de Servidores e Servidoras Públicos Municipais de Belo Horizonte. Boa tarde, pessoal. Quem é baixinho, tem que falar um pouco alto, tem que falar de pé para aparecer. E todos os baixinhos são aguerridos na luta. Bom, gente, a gente aqui agradece a deputada Beatriz Serqueira, que, como já foi colocado aqui, ela nos atendeu prontamente no nosso pedido da audiência, mas a Beatriz já vinha acompanhando as nossas lutas da saúde enquanto presidente da CUT. Então, ela tem um conhecimento vasto. Ela já esteve na porta do Dilombério, já esteve na porta de vários centros de saúde e nas nossas assembleias, na Praça da Estação, sempre. Então, ela tem conhecimento do que a gente está passando na rede municipal. A gente agradece também a Marília Campos, que está aqui e que estava numa luta que, ano passado, nós estávamos lá e que também o coração bate muito, que é a luta antimanicomial. E o André, que está presente aqui, colocou nas redes sociais o nosso movimento de hoje. Agradeço a categoria que hoje enfrentou frio, chuva, enfrentou o governo municipal, porque, desde o dia 14, que a Tarsiana Malheiros e o Dr. Jackson Machado estão agredindo verbalmente e ameaçando os trabalhadores da saúde de Belo Horizonte, com cortes de ponta e muito mais, falando que nós somos irresponsáveis por estar saindo no momento de epidemia de dengue. Só que, todo ano, no momento em que nós estamos fazendo a luta da enfermagem, ou tem campanha de vacina de gripe, ou tem alguma epidemia. Ano passado, foi febre amarela mais a campanha de gripe. Esse ano, é dengue mais a vacina de gripe. E, ano que vem, pode ser o sarampo. Nós acabamos de perder o certificado de erradicação do sarampo, uma coisa que é muito cara para nós, da enfermagem, porque fomos nós que construímos essa erradicação do sarampo no nosso país. Então, assim, a gente fica aí com o agradecimento à categoria por ter enfrentado isso tudo e fez uma passeata linda, maravilhosa, emocionante hoje nessa cidade. E é isso que nós precisamos de um trabalhador na rua. Bom, agora eu vou denunciar algumas coisas que vêm acontecendo em Belo Horizonte, sistematicamente, porque isso diz respeito ao nosso modelo de trabalho, ao nosso processo de trabalho. O pessoal da saúde em Belo Horizonte, desde 2016, vem enfrentando a retirada. Retirou o posto de ajudar, retirou os porteiros, retirou a segurança, e, com isso, nós da área de saúde, principalmente a enfermagem, porque os médicos ficam lá na retaguarda, a gente vem sofrendo muitas violências. violências. Nós construímos, no Conselho de Saúde e na Mesa SUS, um protocolo que chama Protocolo de Fluxo da Violência. E lá nós conseguimos verificar mais de 500 agressões físicas de grande porte, agressões físicas graves aos nossos companheiros da enfermagem nos postos de saúde. Por que isso? Por que? A SUDECAP, as escolas, a portaria lá da prefeitura, sempre tem porteiro e sempre tem segurança. O único lugar que é de porta totalmente aberta é o centro de saúde, que não tem nenhum tipo de regulação, não tem nenhum tipo de segurança desde 2016. E a gente vem denunciando isso em todos os lugares, em todos os fóruns que a gente pode estar presente. A outra situação, que desde 2017 nós vemos lutando pelo concurso público aqui, que na gestão Márcio Lacerda não adiantava nem conversar com ele, que era, assim, uma coisa horrorosa. Com a promessa dessa gestão de ser mais maleável, em 2017, logo no primeiro mês, a gente foi, falou, concurso público, principalmente para a área de saúde. Até hoje, nós não conseguimos isso. E teve, apareceu um cronograma lá que seria um concurso público efetivado, homologado. em 20 de novembro, gente, de 2020. Isso é razoável para uma administração passar a administração inteirinha sem concurso público? E o que mais nos assusta e que nos deixa indignados e partimos para a luta, igual nós paramos agora, dia 15, por causa que é muita indignação junta, é essa situação que, antes do carnaval, esse ano, o secretário de Saúde soltou um decreto reduzindo ainda mais, precarizando ainda mais os salários dos profissionais da nossa categoria, da enfermagem, na saúde. São salários que eram de 1.553, 1.300, sabe para quanto que ele passou agora? Para 888, menos que o salário mínimo numa capital de cidade. É uma vergonha mesmo. E aí a gente vê, os nossos companheiros do SAMU se mobilizaram, estão corretos nessa situação, porque um salário de fome já era ruim, agora é muito mais precarizado, é uma situação de precarizar ao nível de fazer os trabalhadores da saúde passar fome, porque isso não dá para realmente fazer nada. A outra situação que a gente vê é que nós, enquanto trabalhadores do SUS-BH, Belo Horizonte, nós ganhamos nas nossas costas e a gente está aí para atender todo mundo, teve uma queda nos planos de saúde da população por causa do desemprego e isso veio à tona nas unidades de saúde, veio muito forte o aumento da demanda e não teve nenhum planejamento, não teve aumento de unidades de saúde, não teve aumento de profissionais, pelo contrário, os nossos companheiros, à medida que a reforma da Previdência vem avançando lá no governo federal, todo mundo ficou comendo e entrou com o processo de aposentadoria. Então, o que está acontecendo com a gente? O pessoal está se aposentando, outros estão se adoecendo e aí não vem nem efetivação, nem concurso, nem nada. Então, a situação está crítica nessa situação e por isso que nós paramos novamente, também por isso que nós paramos no dia 15, também pela reforma da Previdência, que foi lindo o dia 15 no país inteiro. Uma resposta a esse bozo que deu um golpe nos trabalhadores e em todo mundo. Pois é. E aí, gente, além disso, são situações que a gente tem se deparado todos os dias. Nós temos uma jornada de trabalho de 30 horas nas UPAs e nos Cersãs há mais de 30 anos. e agora a Prefeitura com a gestão Calil, Jackson Machado, está inventando que os trabalhadores de 30 horas estão ficando devendo jornada de trabalho. Está querendo aumentar ainda mais, além da escala já proposta para o trabalhador, aumentar plantões para esses trabalhadores. Nós estamos chamando todos os trabalhadores a estar respondendo à altura no dia 30 dentro do sindicato. Todos os trabalhadores do Cersãs e das UPAs, eu gostaria de estar presente lá para a gente tirar uma resposta à altura. Porque o mesmo secretário de Saúde que aí está aumentando a carga horária da enfermagem, mais uma vez, um ataque à enfermagem, ele retirou da jornada dos médicos especialistas. Eles agora só precisam cumprir 40% da jornada de trabalho. são duas medidas e dois pesos para categorias diferentes. Os médicos podem ter a redução de carga horária, podem cumprir só 40%, mas a jornada de trabalho da enfermagem do nível médio tem que aumentar. Então, são situações muito agressivas. E aí que a gente coloca aqui, o Sindibel, ele sempre esteve na luta, essa semana nós reverenciamos a todas as pessoas que construíram essa luta do Sindibel, que nós já pegamos a luta em curso. E assim, a gente agradece mais uma vez a Beatriz, porque nós iniciamos essa semana aqui dentro sendo homenageado pelos nossos 30 anos, os 30 anos de luta do Sindibel, e estamos aqui na sexta-feira não para terminar as lutas, mas para continuar a luta como sempre. nós estivemos na luta. E a gente deixa aí a valorização da enfermagem e a valorização da vida. E convocamos todos os trabalhadores da enfermagem a estar presente na Conferência de Saúde Municipal aqui de Belo Horizonte, no dia 22, 23 e 24, defendendo as propostas da saúde e também a estar no dia 14 de junho defendendo contra a reforma da Previdência que destrói a Previdência do Trabalhador desse país. Muito obrigada. Muito obrigada, Cleide. Eu quero, antes de passar para a próxima convidada nossa, que é a Carolina, que falará representando o Sindicato dos Enfermeiros e das Enfermeiras do Estado de Minas Gerais, eu quero só fazer uma consideração para todos que nos acompanham pela TV Assembleia. essa luta que as pessoas estão referenciando, estão falando da categoria, estão falando da importância, essa luta é essencial, aliada aos investimentos públicos, para que nós não tenhamos situações emergenciais ou de epidemias. Então, é de um grande equívoco chantagear a luta em detrimento de algo que nosso Estado está vivendo, porque é exatamente o investimento em condições de trabalho, em piso, em políticas públicas, orçamentos públicos, é que impedem que nós cheguemos a situações em Minas Gerais, pelo menos, relacionadas à dengue. É o contrário, é o poder público que atua e, nessa atuação, os profissionais da enfermagem são essenciais e, por isso, essas pautas são fundamentais. a precarização, o sucateamento, o aumento da jornada de trabalho, torná-las extenuantes, a desvalorização, em nada contribui para melhorarmos os nossos indicadores relacionados à saúde. Ao contrário. Por isso que essas lutas, o André fez um histórico perfeito, essas lutas não são corporativas, elas são para a sociedade. Quando nós avançamos nessas lutas como a de hoje, a sociedade toda avança em direitos coletivos e é por isso que nós estamos aqui nessa tarefa. Então, parabéns a todos e todas que organizaram esse Dia Nacional e por nós, Belo Horizonte, termos sediado, muito nos honrou, muito nos engrandeceu. Vamos ouvir agora a Carolina, representando o Sindicato dos Enfermeiros e das Enfermeiras. Boa tarde a todos e a todas, meus queridos companheiros, trabalhadores de saúde, trabalhadoras da saúde. É com muito orgulho que represento o Sindicato dos Enfermeiros, dando continuidade a um trabalho que começou na organização de um discurso único, unificado através do seminário da Força do Trabalho, onde todas as entidades representativas do Estado de Minas Gerais da Enfermagem se organizaram e estiveram juntos, escutando a categoria, para o que realmente, quem somos e o que queremos. agradeço a oportunidade de ter abraçado e feito a abertura a deputada Beatriz Sergueira e acho oportuno a presença da deputada Marília, entendendo que nós somos majoritariamente mulheres dentro da enfermagem e talvez será esse um dos motivos pelo qual nós não conseguimos e não temos a valorização adequada. Será não esse o motivo pelo qual as nossas lutas, o nosso escuta não é feita de forma mais organizada e com retorno efetivo da nossa luta, que não é uma luta de favores, é uma luta de direitos, ela é uma luta que vem sendo construída em cima da qualificação do trabalho e aí Beatriz Sergueira e demais deputados, precisamos entender que é essa força que recebe hoje o pior e o menor salário é o trabalho da nossa categoria, que alimenta e sustenta através dos recursos que a nossa profissão traz para eles. Nós não somos somente um número expressivo, nós não somos somente quantitativamente importantes, nós representamos 80% de todos os processos de trabalho, ou seja, em cada 10 ações, em cada 10 trabalhos executados na saúde, 8 eles são feitos pela categoria da enfermagem. Então, quem sustenta a máquina financeira e o trabalho em saúde somos nós, enfermagem, somos nós, categoria da enfermagem. Então, reconhecer quem nós somos, estávamos precisando que reconhecessem somente, agora, o legislativo, porque a enfermagem já disse e a confirmou hoje, a partir do momento que ela sai dos seus plantões, que ela sai dos seus lugares de trabalho, dos seus estados, dos seus municípios, a evidência de que nós não vamos mais calar, não vamos mais nos silenciar quando uma gestão que não tem entendimento de fato de quem nós somos, nos tratamos como números, ela nos ameaça através das demissões, através dos cortes de ponto, através das ameaças veladas nas relações de trabalho. Trazer condição, se diz, se eles dizem que eles são preocupados com a saúde, como fazer isso se eles não valorizam quem realmente organiza e sustenta o trabalho da saúde que somos nós, enfermeiros. Acreditamos, nós acreditamos e estamos certos que quando a enfermagem, igual fez hoje, senta todos juntos num discurso único, com a base, com a categoria, nos legitimando através da presença, trazermos a nossa bandeira, porque agora nós não vamos parar enquanto não seja aprovado o que é do nosso direito, o piso salarial, a lei do descanso, as 30 horas, sem redução de salário e com piso. Então, tenho certeza que nós vamos caminhar junto na concretização da valorização. A enfermagem, ela não para mais. Nós nos levantamos, semeamos e nós vamos distribuir e apresentar a força e a importância, porque se a gente para, o serviço de saúde do país, ele para. E nós vamos caminhar para que não precisemos chegar nesse momento, mas nos escutar não é mais um favor e nós não queremos mais ser só escutados, nós queremos as práticas efetivas da valorização de quem nós somos. Então, agradeço a presença de todos e vamos continuar firmes na luta para a concretização dos nossos direitos. Obrigada, Carolina. Pessoal, eu queria chamar quem está na parte externa para entrar aqui para o nosso auditório. Nós temos mais dois convidados, mas antes nós faremos aqui o ato simbólico do lançamento da frente, dois convidados que falarão. Mas faremos o ato simbólico da nossa frente com a presença dos nossos parlamentares, para que o André, Marília, façamos juntos aqui, porque é uma frente parlamentar. Cada fala de representação nessa audiência já trouxe o desafio que, no campo parlamentar, nós teremos que articular, não é pouca coisa, mas é fundamental. Portanto, a instalação de uma frente parlamentar que cuide dessa pauta de forma muito coletiva. E a frente cumpre exatamente essa tarefa de dizer, olha, um indivíduo ou um parlamentar sozinho, ele não garantirá essa conquista. Terá que ser um processo de coletividade, inclusive, entre nós, deputados e deputadas, que acreditamos e fazemos parte dessa luta de valorização da enfermagem em aliança com todos esses nossos movimentos. Então, eu queria chamar o pessoal que está lá fora para entrar, para que nós possamos fazer esse ato. Eu vou fazer a leitura, André, Marília e demais, das entidades que estão nessa mesa, porque não é pouca coisa que está aqui hoje, não. É muita representatividade nesse espaço. Enquanto isso, a imprensa também vai se organizando para fazer a cobertura. Mas aqui, nesse lançamento da frente parlamentar em defesa da enfermagem, assinada por 55 parlamentares, que nós vamos entregar o documento a todas as entidades presentes, nós temos presentes aqui hoje a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Saúde, a Federação Nacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Seguridade Social, Conselho Federal de Enfermagem, Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, o Fórum Mineiro de Enfermagem, o Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado, SINDIBEL, SINSAúde, SINDES, SINDSEP, Conselho Regional de Enfermagem, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, Conselho Estadual de Saúde, SINDIFES, Movimento Popular de Saúde. É muita gente junto e é por isso como a deputada Marília Campos nos lembrou. É possível vencer, é possível que nós disputemos essas pautas que são propositivas. E acho que nós, o nosso bloco, André, temos feito isso, temos trazido esse debate à casa, temos feito a resistência ao projeto de mundo e de vida e de sociedade que não queremos, que é um projeto de exclusão, mas temos também trazido a pauta propositiva para o parlamento ocupando esse espaço. Então, eu peço que a gente se levante, que a mesa se levante, que todos nós nos levantemos. Na tradição sindical, é de punho erguido que a gente saúda uma luta e é com esse punho erguido, saudando essa luta, que a gente faz esse movimento da instalação simbólica da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, com todas essas entidades se comprometendo na construção dessa pauta aqui no parlamento. Porque também essa é uma outra tarefa importante. Não adianta a gente eleger o parlamentar da gente e deixá-lo sozinho fazendo a luta aqui e a gente continuar fazendo a luta em cada sindicato, em cada movimento, em cada associação, nas ruas. Nós aqui, com essa visão de mundo, somos minoritários, com essa visão de mundo de justiça social e todo o debate que está sendo feito. O que nos torna majoritários é a pressão que vem de fora, é a capacidade da coletividade, é essa representatividade construída por todos vocês aqui. Entra na... Entra na linha que dá foto para ficar... E vamos juntos aí. Cadê o grito da enfermagem para que nós possamos fazer esse processo da instalação coletiva da nossa Frente Parlamentar de Defesa da Enfermagem? Aquele que vem lá do peito, do coração, cadê o grito da enfermagem? Trinta horas já! 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 Estamos juntas! Estamos juntos nessa batalha que a gente assume esse compromisso coletivo. Cada entidade presente na mesa receberá o documento aqui, o requerimento, com todos os deputados que participaram. E vamos dar sequência aqui aos nossos convidados enquanto isso. nós vamos chamar agora o Guilherme, que é delegado sindical do Sindicato de Servidores Públicos, Sindicep e coordenador estadual do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira. Pessoal, boa tarde. meu nome é Guilherme, eu sou técnico de enfermagem, eu sou um dos representantes dos técnicos de enfermagem do Hospital das Clínicas, faço parte, sou delegado sindical do Sindicep, sou coordenador estadual do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira. eu quero agradecer todos os deputados aqui presentes, agradecer toda a enfermagem aqui presente também, que vieram de longe, abrir mão do seu dia de folga para estar aqui fortalecendo a nossa luta e reivindicando. Ontem à noite eu estava preparando alguma coisa para falar aqui, sobre as 30 horas enfermagem. Só que tudo que eu ia falar aqui já foi falado, na verdade. Então, eu decidi mudar os planos. Falei, amanhã todo mundo vai falar da OIT, das conferências de saúde, e todos nós já sabemos disso, nós sabemos da importância que é isso, quem que fala que é a mais adequada, quem que não fala, quem que é contra. Eu vou começar com a seguinte frase. Porque não é seguro e nem certo eu ir contra a minha consciência. Alguém sabe de quem é essa frase? Porque não é seguro e nem certo eu ir contra a minha consciência. essa frase é de Martim Lutero, quando ele foi questionado pela segunda vez sobre as teses que ele afixou na porta da igreja. O pessoal deu uma prensa nele lá e ele foi e falou. Porque não é seguro e nem certo eu ir contra a minha consciência. Não seria certo eu vir aqui hoje para falar das 30 horas. mas, na verdade, eu não poderia ir contra a minha consciência. Eu vim aqui hoje para defender a enfermagem e alertar a enfermagem de algo que muitas pessoas eu acho que não percebeu o que está acontecendo, o cenário atual que está voltado para a enfermagem. Não sei se todos aqui sabem, dia 22, agora, quarta-feira, é comemorado o dia do abraço. Alguém sabia disso? Sabia? Eu vou pedir o Joaquim para eu ficar de pé. Pode? Me permite dar um abraço? Obrigado pela participação, Joaquim. Pessoal, é isso que tem acontecido. Tem se levantado um mover no Brasil que todo mundo está falando que abraça a enfermagem e anda junto com a enfermagem. Alguém já percebeu isso? É claro, todo mundo. E, essa semana, eu recebi praticamente uns 20 vídeos do WhatsApp de um tanto de parlamentar falando que anda com a enfermagem e abraça a enfermagem. Só que eles têm dito isso tem 20 anos. Eu não vou contar desde Café Filho de 1955. Vamos considerar o tempo atual agora, se é que eu posso dizer atual. 20 anos não é atual. Não é atual. Note bem, a palavra andar junto tem que significar andar junto. Não existe andar junto sendo que você não está junto da pessoa. Existe essa palavra. Quem fala que anda junto tem que andar junto. Quem fala que abraça uma causa... Você viu o que eu fiz com o Joaquim? Eu pedi ele um abraço. Eu abracei ele. Eu falei que ia abraçar. É isso que tem acontecido. Muitos estão falando que andam junto, mas não andam junto, andam de instante. Muitos estão falando que abraçam. Tem 20 anos que eles estão falando isso. E não abraçam coisíssimo nenhuma. Desde 1955. 64 anos. Não tem como você falar que anda junto e não estar próximo. Não tem como você falar que abraça a causa da enfermagem, que nós somos enfermagem. É o que tem acontecido ultimamente. E realmente, de fato, não abraça a enfermagem. Então, meus amigos, vocês estão aqui presentes. Quando vocês se depararem com esse tipo de vídeo, alguém falando que anda junto ou abraça junto, ou abraça, no caso, abraça junto. Abraçar tem que ser junto, senão fica igual abraçar o Joaquim aqui. Quando vocês se depararem com isso, pergunta para você mesmo, quem é essa pessoa? Será que essa pessoa de fato me representa? Qual é a profissão que ela exerce? Nós temos que fazer esse questionamento, porque tem surgido muito oportunistas. Falando que é abraço, que anda junto, mas o abraço não é um abraço e o andar junto é um andar distante. essas pessoas que têm surgido atualmente, será que ele conhece uma rotina da enfermagem? Como que é um plantão de 12, 36 horas, 24 horas viradas? Eu acho que não, porque, se conhecessem, obviamente, nós não estaríamos passando, não estaríamos arrastando esse projeto que nunca teve quórum para ser votado esse projeto de lei. E isso tem que ser ponderado, porque, senão, nós vamos sempre ficar perpetuando, já tem duas décadas, e vai indo essa história sem fim que nunca vai acabar. Eu vou repetir o que, semana passada, eu tive a oportunidade de falar na Câmara dos Vereadores, a enfermagem se transformou refém de um projeto de lei que não sai do papel, nunca teve quórum para votação. Esse projeto de lei, inclusive, só é mexido em época de eleição. Vocês vão reparar isso? Em véspera de eleição, todo mundo quer abraçar e andar junto. E a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter sabedoria de discernir isso. Quem realmente te representa? Entendeu? Onde eu estou querendo chegar com isso? Porque, senão, a gente vai ficar sempre essa coisa arrastada e nunca vai dar certo. Então, sempre quando vocês se depararem com isso, pergunte quem é essa pessoa? Enquanto eles não aprovam lá em Brasília, a gente não pode ficar parado. Eu e uma equipe, há um ano atrás, nós começamos a debruçar sobre um projeto de lei de 30 horas para o município de Belo Horizonte. Não é sabido de todos, porque a gente estava na parte burocrática ainda. Nós descobrimos que existem, só em São Paulo, 194 municípios que fazem 30 horas, 194 cidades, então, a gente já deduz que são mais de 200 no Brasil. Aí, nós fizemos toda a parte burocrática do projeto de lei e eu esperei essa solene reunião aqui para lançar isso oficialmente. Convidar vocês também para participar, daqui a uns dias todos os sindicatos serão convidados a participar, enfim. o projeto foi batizado 30 horas em Belô, isso não vai atrapalhar o nosso projeto de lei lá em Brasília, 2295, não vai atrapalhar em nada, mas, enquanto a gente está depositando uma esperança para eles que eles não fazem, a gente não vai ficar parado em Belo Horizonte. Então, o projeto foi batizado, chama 30 horas em Belô, prestem atenção. espero que todos participem, nós vamos fazer contato depois com todos os sindicatos. e eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Duas equipes, fazer um grito bacana para mostrar que vai funcionar. Aqui vai falar 30 horas em Belô, 30 horas em Belô, bora? Vamos lá, então. o, 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 30 horas em Belô. De novo. E, o, o, 30 horas em Belô. nesses 20 anos, ela agiu ou só falou? Então, fique ligado nisso. E eu vou me despedir parafraseando Martin Luther King. Essa versão, desculpa, este verão sufocante dessa insatisfação legítima da enfermagem não passará enquanto não chegar um outono revigorante da jornada de 30 horas semanais. Repito. Este verão sufocante dessa insatisfação legítima da enfermagem não passará enquanto não chegar um outono revigorante da jornada de 30 horas semanais para a enfermagem brasileira. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Tales Comini, coordenador do Movimento Popular de Saúde. Boa tarde a todas e a todos. Conforme o Guilherme disse, tudo que foi dito aqui, a gente tinha preparado algumas coisas para ser ditas, fomos contemplados pelos nossos colegas. mais uma coisa que eu queria trazer muito aqui, que eu vi que ninguém falou, dentro dessa dinâmica da nossa PL 2295, que está para ser votada na Câmara Federal, já surgem-se algumas informações dizendo que a organização de Santas Casas do Brasil, de hospitais filantrópicos, já estão se movimentando para que essa PL não passe. Eu queria trazer a informação para os nossos novos deputados que estão aqui, que a enfermagem não dá prejuízo. A enfermagem não é uma mão de obra barata. A enfermagem é uma ciência. E, quando se investe em ciência, se investe em melhorias. E, se é uma instituição, ela valoriza o seu profissional, aqui todos sabem que Santas Casas e hospitais filantrópicos, eles vivem de SUS e SUS paga em pacote. Se eu estiver errado aqui, alguém, por favor, possa me corrigir. Se você investe no seu trabalhador, o seu trabalhador, ele atende melhor ao seu cliente. Com isso, você diminuindo o tempo de internação dele, você aumenta a rotatividade deste cliente, deste doente, no caso, dentro dessas instituições. Isso vai aumentar ou vai diminuir o lucro dessas instituições? Eu acredito que vai aumentar. Porque, se as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, eles aumentam a rotatividade e a melhoria da assistência aos seus pacientes, aumentando a rotatividade, eles vão aumentar o número de pacotes que eles vão receber. Então, gente, meus nobres deputados e deputadas, 30 horas não dá prejuízo para a instituição filantrópica e nem para as Santas Casas. 30 horas beneficia a população brasileira na assistência, beneficia os empresários, todo mundo ganha com as 30 horas. Isso é uma base de cálculo e raciocínio básico e simples. Eu acompanho, eu estou na luta pelas 30 horas há bastante tempo. Fundamos o MOPs aqui em Belo Horizonte em 2012, junto com o apoio da CUT e o Cinti Saúde, e sempre tentando colocar isso em discussão e eu nunca tive um espaço para me colocar este pensamento. Hoje eu venho agradecer à deputada Beatriz que deu este espaço para nós e queria colocar isso para vocês, que as 30 horas é lucro para todo mundo, principalmente para a população. As Santas Casas lucram, os hospitais filantrópicos lucram, as instituições privadas também lucram, porque você aumenta a rotatividade, a qualidade da assistência da população. A população na qual somos todos nós que estamos aqui, inclusive os nossos nobres deputados. Eles também fazem parte desta população. Todos temos que pôr a mão no coração e sentir que a nossa categoria está sendo massacrada, que a nossa categoria está se matando para carregar um SUS nas costas, para carregar as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, os hospitais privados que movimentam milhões e milhões de reais por ano. E nós estamos ali, carregando eles nas costas. isso me lembra muito a história do nosso país que surgiu através de escravos e onde foi assinada a Lei Áurea. Se eu não me engano, foi ensinada a LAPS, como diz o nosso colega aqui, eu acredito que ela apagou, porque a enfermagem ainda é escrava de um processo, um processo altamente lucrativo, altamente lucrativo, que as pessoas se beneficiam, os empresários, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Eu queria deixar aqui bem claro, mais uma vez, a enfermagem não é uma mão de obra barata. A enfermagem é o corpo que carrega a saúde brasileira. A enfermagem é o corpo da nossa população. Se vocês têm filhos em casa e eles estão vacinados, foi a enfermagem que vacinou. Se vocês têm um idoso em casa que ele é bem tratado, é a enfermagem que está lá cuidando. Se vocês hoje têm serviço de vigilância sanitária, tem um SUS que está ajudando, composto pela enfermagem. Então, a enfermagem está na vida da população desde o seu nascimento até a sua morte. Eu queria deixar isso muito claro, pessoal. O Brasil para com os caminhoneiros, mas o Brasil morre se a enfermagem parar. Obrigado. Obrigada. pessoal, toda a nossa mesa com essa representação magnífica de todo o movimento, por ser um dia nacional, com vários estados presentes. toda a nossa mesa, cada um, cada uma, trouxe a sua contribuição. Eu consulto se tem algum colega, alguma pessoa, companheiro, companheira presente aqui na nossa plenária que queira fazer uso da palavra. Então, nós temos três, quatro inscrições, nós vamos combinar cinco, cinco inscrições, podemos combinar dois minutos de intervenção. Vocês fiquem à vontade, ou aqui, ou aquele microfone, onde quiser. O que é importante, dizer o nome, e se for pertencente a alguma organização, também a organização. Está bem? Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Michelle, sou enfermeira do SAMU e do Hospital Universitário de Montes Claros. Sou integrante do Cine Saúde, parabenizo todos por essa audiência maravilhosa, pela caminhada maravilhosa. A população de Belo Horizonte conheceu essa categoria que foi para a luta. E eu gostaria de parabenizar algumas entidades que acordaram e foram para a rua nessa luta tão maravilhosa. Sou enfermeira há 17 anos e eu queria deixar bem claro na mente dos deputados que temos Santa Casas que não são nada de santas. E se as 30 horas não foram aprovadas, foram essas Santa Casas. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de funcionários, vai ter que gerar mais emprego. Um profissional de enfermagem hoje trabalha num hospital que faz 12 para 36 e, geralmente, ele faz 24 horas porque ele sai de um e vai para outro. Eu queria que vocês colocassem até nós mesmos a mão na consciência e vê se eu, como profissional, eu trabalho no SAMU, eu faço resgate aéreo, eu participo de várias tragédias que acontecem na minha região, no norte de Minas, e eu saio de lá e vou para o hospital e eu vou te atender. E, se eu errar a medicação, você morre, você fica aleijado. Então, eu quero deixar bem claro que 30 horas é questão de humanidade. Hoje, faz três meses e cinco dias que eu perdi uma companheira de serviço minha, porque ela se suicidou. Era uma pessoa que vivia com um sorriso no rosto, fazia o serviço dela exemplar, todo mundo gostava dela. Era uma referência no hospital onde eu trabalhava e também no SAMU. e ela se suicidou. Tinha Proporfol, ela pegou, levou para casa, injetou e suicidou, porque a pressão é muito grande. Você, hoje em dia, você vai embora para casa com a sensação de não dever cumprido. Gente, será que eu dei a medicação para aquele paciente? Será que eu passei para o meu colega de plantão que ele tinha que verificar o cuidado da troca do curativo daquele outro paciente? Então, hoje a enfermagem padece, a enfermagem está doente e eu gostaria que os deputados colocassem a mão na consciência. Em Brasília, nós fizemos eles acordarem. Nós saímos de vários lugares, Montes Clássos foi para Brasília e eu acho que a luta, isso é só um início. E eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Obrigada. A segunda é inscrição. Onde você quiser. É só importante identificar o seu nome, se for de algum movimento, sindicato ou organização. Boa tarde a todos aqui presentes, à mesa, aos deputados, a toda a categoria de enfermagem. Meu nome é Virgínia, eu sou enfermeira, eu trabalho no Hospital das Clínicas na área de transplante. Sou também diretora sindical do Sindicep, responsável pelas empresas públicas. E eu queria agradecer desde já a confiança da categoria da enfermagem pela incumbência da leitura desta carta em resposta à carta recebida hoje por parte do senhor secretário municipal de saúde. Muito nos admira a triste e infeliz fala do senhor secretário municipal de saúde que é o senhor Jackson Machado Pinto, que é médico especialista em dermatologia, foi coordenador também do programa de doenças sexualmente transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, portanto, conhecedor do ar do trabalho desenvolvido pela enfermagem. Nos entristece a sua fala ao tratar a categoria, como o senhor mesmo os chamou, de oportunistas irresponsáveis quando diz que as UPAs estão lotadas por causa da dengue enquanto estamos aqui lutando por nossos direitos tão desrespeitados por anos. Senhor secretário, nós não somos oportunistas, nem tão pouco irresponsáveis. Os que estão aqui estão intrajornada, ou vindo de uma jornada de 12 ou 24 horas de trabalho, ou indo para uma jornada de 12 ou 24 horas de trabalho, assim como eu, que daqui a pouco vou trabalhar. nós temos respeito com a saúde de Belo Horizonte. Senhor secretário, o senhor, apesar de médico, se mostra inexperiente e despreparado para ocupar tão importante cargo, uma vez que trata com desdém a categoria que tem sido o braço direito e esquerdo da medicina. O profissional médico prescreve o tratamento do doente, mas quem executa com excelência e faz com que dê certo é a enfermagem. Somos uma equipe, doutor, uma simbiose. O sucesso do seu trabalho depende de nós que o executamos, que estamos 24 horas na beira do leito do paciente, cuidando e trabalhando para que dê tudo certo. Os louros do sucesso do tratamento médico tão elogiado pela sociedade, ele depende do sustentáculo, do trabalho realizado ali por detrás dos bastidores, que é a enfermagem. Sendo assim, senhor secretário, o senhor deveria ser mais grato e parceiro a essa categoria, porque, se a mesma parar, nada adiantará o seu diploma nem o título de doutor. Se a enfermagem parar, a saúde para. Seja, então, no mínimo, grato a essa categoria, que é o sustentáculo e a base, o pilar forte da saúde. Os hospitais particulares e os planos de saúde podem até ser feitos pelos médicos, mas a saúde, ela é feita fundamentalmente pela enfermagem. Na arte do cuidar, nós somos artistas dessa ciência complexa e indispensável na saúde. E gostaria de deixar um recado aos novos deputados, que a aprovação das 30 horas não é um favor à enfermagem. Ela é gratidão. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A nossa terceira intervenção, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. O meu nome é Pedro e eu trabalho no Ipseng e sou o presidente da APIS Ipseng, que é a Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Ipseng. É uma entidade existente há quatro meses. Certo? Bom, eu tenho 27 anos de enfermagem e desde quando eu entrei para a enfermagem, há sete anos, eu já ouvia falar sobre esse projeto de 30 horas para a enfermagem a nível federal. Veja bem, na Câmara dos Deputados existem várias bancadas. Bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada dos médicos e assim vai. Certo? Tem bancada da enfermagem? Não. Então, nós, da enfermagem, nós temos as outras bancadas. Inclusive, a bancada dos médicos, que a maioria são donos de hospitais, donos de clínica. Vai aprovar as 30 horas? Então, infelizmente, nós, da enfermagem, nós não estamos atentos às questões políticas ainda. infelizmente, a classe da enfermagem é uma classe despolitizada. Desculpe os companheiros que se sentiram ofendidos, mas essa é a nossa realidade. Certo? Outra questão é o seguinte. como nós temos uma dupla jornada, isto é se tratando de trabalho, nós, se for aprovada as 30 horas, com certeza, a nossa jornada atual é 80, 70 horas semanais. Porque, se a gente trabalha no local onde é 40 horas, com certeza a gente trabalha mais 40 no outro, porque nós temos dupla jornada de trabalho. Aí, se aprovar as 30, com certeza não vão trabalhar as 60. Se esse salário continuar essa miséria que é. Salário, não. Nós não recebemos salário. Nós recebemos donativo mensal. Salário, a gente, da enfermagem, nunca recebemos. Vocês podem ver. Eu tenho 20 anos de Ipseng. 20 anos de Ipseng. Eu desafio um trabalhador de qualquer outra categoria que tenha 20 anos de profissão se ele recebe R$ 1.600 por mês. Isso eu. Tem colegas lá que recebem R$ 1.300. R$ 1.300. Isso 20 anos na mesma instituição. Na mesma instituição. Pessoal, isso é salário? E outra? E o pior? E o pior? Quem diz? A enfermagem não pode ser 99%. A enfermagem tem que ser 100%. Porque o dia que ela errar, tem um enfermeiro lá, no caso do técnico, para poder anotar, levar para o seu conselho, e o seu conselho te punir. E o seu conselho te punir. Então, infelizmente, a enfermagem trabalha com vidas, mas e a vida que cuida da vida? E nós que estamos doentes? Nós que estamos doentes. A maioria da enfermagem aposenta por problemas de coluna e problemas psicológicos. Certo? E o pior, já estou concluindo, nós somos desvalorizados pelo Estado, nós somos desvalorizados pela família do paciente, e nós somos desvalorizados até mesmo pelo paciente. Um dia, que um médico opera um paciente, o médico opera, ele é tratado pela enfermagem, quando ele sai do bloco, faz curativo, soro, etc., todos cuidados da enfermagem. E, quando ele sai, ele põe uma faixa lá, obrigado, nós agradecemos ao doutor fulano de tal pelo serviço prestado. Pergunta se ele põe da enfermagem. Obrigado. Obrigada. Nossa quarta inscrição das cinco que nós combinamos. Está ligado isso aqui? Eu queria pedir um pouco de paciência, pedir até desculpa pelo avançado da hora, mas eu penso o seguinte, muito se falou, meu nome é o Elson, eu sou enfermeiro da rede municipal de Belo Horizonte e estou no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte também. Muita coisa foi dita aqui a respeito da questão do adoecimento dos profissionais, isso é uma coisa que preocupa demais o adoecimento dos profissionais. Eu acho que algo tem que ser feito muito além e essa questão da regulamentação da nossa jornada de trabalho e o nosso piso salarial é fundamental para início de uma regulamentação da profissão, de conseguirmos colocar em lei aquela nossa luta. Eu sempre acreditei em uma saúde pública e gratuita e que basicamente ela é feita com profissionais, com dedicação, com vontade. A enfermagem sempre teve essa fama de altruísta, mas nós precisamos ser valorizados. Teve até um gestor aí que andou dizendo que ia nos dar carinho e o carinho que ele nos dá estava aí expresso na carta do secretário, infelizmente. Bom, eu queria falar um pouco do que foi dito por alguns colegas que me incomodou. eu acho que essa questão do abraço, de andar junto, eu acho que de fato a gente tem que refletir e são nossas ações. Na hora que a gente vai lá votar, a gente tem que pensar em quem que a gente vota, por que que a gente vota. Porque muitas vezes a gente vota em alguém e quando a gente vê quem que é a pessoa em cima de uma agenda chamada moral, seja o que for, mas o que que eles fizeram? Fizeram uma reforma trabalhista que precarizou as condições não só da enfermagem, mas inclusive da enfermagem. Estão fazendo uma reforma da Previdência que vai nos massacrar e tirar nosso direito de aposentar. A lei da terceirização sem limite, antes um pouquinho, um pouco antes da lei da terceirização, também fizeram o chamado da Emenda 95, congelou os gastos em saúde, acaba com os concursos, isso tudo a gente tem que refletir, que são parlamentares nos quais nós votamos, que votam projeto contra a gente. Então, quem que está do nosso lado? É muito simples de olhar. Se a gente ver quem que foram os mais marginalizados nos últimos períodos, se a gente fizer uma pequena amostra da mesa que estava composta mais cedo, a gente vai ver que exatamente aqueles que foram marginalizados pela imprensa são exatamente os que estão hoje do nosso lado e se colocam do nosso lado e nos defendem. E, para finalizar, eu queria, eu fiquei muito assim, eu achei muito interessante a fala do André e eu acho que é o seguinte, a fala dele deixa bem claro por que que querem tirar sociologia e filosofia dos nossos currículos. A fala dele mostrou claramente como se constrói um pensamento e se tivéssemos esse tipo de pensamento nos nossos currículos, talvez a gente não estava aqui brigando hoje para querer ser valorizado e ser uma categoria profissional que quer um reconhecimento, porque aí sim seríamos reconhecimento pela nossa forma de expressar e de nos mostrar na sociedade. Obrigado. Obrigada. Nossa última inscrição. Aqui. Senhoras, boa tarde, já quase noite. Senhoritas também, cumprimento a deputada, na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres presentes, a nossa companheira Neuza, também cumprimento o nosso companheiro Renato, que representa o município ao qual eu faço parte, Montes Claros. Eu me posiciono aqui na frente. Por favor, diga só seu nome, seu nome, se você e a sua profissão ou a organização para a gente fazer o registro. Isso é muito importante. Eu sou o Charles, hoje eu venho compondo a caravana do Cinto Saúde de Montes Claros. Me posiciono aqui na frente para olhar diante de vocês e me dirigir a vocês perguntando, tem alguém aqui na plateia que não é da saúde? Tem alguém na plateia aqui que não é da saúde? Temos uma pessoa. Então, mais do que ninguém, somos nós que sabemos tudo o que já foi dito aqui. E quantas e quantas vezes mais nós viemos em uma reunião e ficaremos sentados a escutar falar que a enfermagem está doente enquanto não é a enfermagem só que está doente? Eu sou a enfermagem, eu estou doente, eu sei a dor que estou passando, eu sei a dor que a enfermagem sente. Então, neste momento, eu acredito que seria muito mais válido escutarmos por quê, o porquê ainda não temos uma resposta, o porquê ainda não temos, não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Talvez esse seria o ponto que deveria mais ser abordado. Nós temos também essas respostas, nós não temos uma representatividade como já foi dito aqui, porque nós da saúde confiamos em sentar e escutar as nossas autoridades políticas falar por nós. Enquanto eu não fazer o que o sindicato de saúde fez hoje, sair pelas ruas, não só de Belo Horizonte, mas sair pelas ruas da minha cidade, da sua cidade, do seu local de trabalho, mais uma vez, nós ficaremos o dia inteiro sentados, escutando por mais 19 anos. Isso não é o que eu quero, eu tenho apenas um ano, um ano de técnico em enfermagem que sou, sou acadêmico de enfermagem, mas um ano e eu entrei para mudar, eu entrei para não me conformar com essa atual situação, eu entrei para revolucionar e para fazer diferente, porque nós somos uma classe que nós temos o nosso valor, nós temos o nosso peso durante, perante toda a sociedade, nós muitas vezes não somos reconhecidos porque nós não nos impomos como profissionais qualificados que somos, e eu não poderia deixar passar a oportunidade de registrar o meu repúdio à enfermagem à distância, a enfermagem à distância, ela não é, ela não é essa mil maravilhas que se apresenta, nós, como profissionais da enfermagem, temos que lutar pela enfermagem, pela qualificação, e pela autonomia de nós enfermeiros que somos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Eu quero só registrar a importância do dia de hoje, porque hoje foi um dia construído coletivamente por todas as entidades que fazem a luta dos profissionais da enfermagem. Hoje foi um dia que nós lançamos nessa legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem. Eu sou de uma categoria profissional também muito desvalorizada, vinda de uma luta de longas greves, lutas por piso salarial, e fomos aprendendo que a luta precisa também ser feita aqui nesse espaço, porque esse espaço decide a vida da gente. Foi no parlamento que o congelamento dos investimentos por 20 anos foi votado. Foi no parlamento que a reforma trabalhista, rasgando a CLT, foi aprovada. Foi no parlamento que nós perdemos 75% dos royalties do pré-sal que iriam para a educação e os 25% para a saúde. Foi no parlamento que se autorizou, foi o parlamento que autorizou a terceirização irrestrita. Foi o parlamento que autorizou agora lá as famílias dos trabalhadores assassinados pela Vale no crime com o rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho a ter um limite de indenização por vida em detrimento das demais pessoas porque a reforma trabalhista aprovada impôs um limite. Nenhum centavo vai compensar a vida, mas na indenização porque o capital entende essa linguagem do prejuízo, das multas, do fechamento dos seus empreendimentos que matam. Foi essa reforma que passou pelo parlamento. E aí é fundamental que nós articulemos esta luta aqui. eu disse no ato simbólico que nós fizemos o lançamento da frente, nós somos minoria nos parlamentos. Nós que defendemos SUS, nós que defendemos classe trabalhadora, nós que defendemos mais Estado na vida das pessoas, nós que temos essas pautas de valorização dos serviços públicos, nós somos minoria. A maioria ou defende o Estado mínimo ou defende o não-Estado – nós estamos vivendo isso agora – e defende os seus interesses privados. Por isso, as bancadas, como o colega bem lembrou. Nós temos bancadas. E a minoritária é a bancada de classe, de representação de classe trabalhadora e de interesses reais da população. De fato, vale essa reflexão, mas vale a reflexão de fazermos a disputa no parlamento. E, por favor, não são todos os políticos iguais. Nós disputamos representatividade. Não são todos iguais. Nós disputamos representatividade. Porque, se todos são iguais, nós negamos a política e, ao negar a política, os que estão majoritários permanecerão fazendo o que fazem. A negação da política é essencial para este momento que nós estamos no Brasil permanecer. É essencial. A negação da política é um elemento fascista. Você precisa da não-política, da violência como forma de fazer política para que esta dinâmica estabelecida se mantenha. Então, não somos todos iguais. A representatividade é uma disputa fundamental. E, de fato, a fala do conselheiro de saúde me lembrou das nossas jornadas de luta contra a reforma da Previdência em 2017, que agora retomos contra outra possibilidade de reforma da Previdência. Vocês vão observar que serão os mesmos que irão nas cidades de vocês. São os mesmos que fazem as plenárias, que vão nas audiências públicas, nas câmaras. Observem se não será isso. Porque, para fazer esse debate, você tem que ter lado. E eu costumo dizer que nós que somos oriundos de representação, nós que fazemos representação parlamentar, nenhum parlamentar tem o direito de não ter posição. Porque a minha posição é a essência do lugar que hoje eu ocupo. Então, não tem em cima do muro, não sei, vou ver, ou não falar, tem uma mania também de não falar. Não existe isso. Então, nós precisamos a regimentar. E quando, de fato, eu tenho um compromisso com vários sindicatos aqui presentes, eu assumi o compromisso com o Sindibel, eu assumi o compromisso com o Sindsaúde, para citar dois sindicatos presentes aqui, de fazer do nosso mandato um instrumento a serviço das pautas dos servidores municipais de Belo Horizonte e dos trabalhadores da saúde, incluindo todas as suas categorias. Então, eu estou aqui por um compromisso anterior. Eu não estou aqui como autoridade para que vocês escutem. Eu estou aqui por um compromisso anterior de luta e de representatividade. Façamos essa articulação, porque, de fato, é possível avançarmos. Nós temos 55 parlamentares que assinaram essa frente. Não é pouca coisa esse processo construído coletivamente. Então, nós vamos agora criar, instalada, feito esse ato simbólico da frente. Nós vamos traçar as nossas táticas aqui dentro de forma que as nossas pautas aqui avancem. Porque essa é a disputa. Além da resistência, é preciso que nós sejamos propositivos. E não larguem a representação parlamentar que cada um e cada uma que tenha nos seus estados. Porque tem gente em outros estados também. Não larguem. Porque isso é essencial. É essencial que nós vá caminhando nesses objetivos, no nosso caso, construídos coletivamente. E, aliado à luta que hoje culminou nesse Dia Nacional em Belo Horizonte, nós temos duas lutas ou três lutas que são essenciais e que eu quero, ao finalizar, resgatá-las. Primeiro, a construção da greve geral. Nós estamos numa situação em que o nosso povo está passando fome, não tem mais três refeições por dia. Andem em Belo Horizonte agora. Saiam daqui. Não posso fazer isso com vocês. Vocês andaram o dia inteiro. Mas, depois, andem em Belo Horizonte. As pessoas procuram as coisas no lixo. Andem para ver quantas pessoas estão dormindo na rua. Que fizeram. Da rua, a sua morada é permanente. É isso. É isso que nós estamos enfrentando. E é por toda a cidade. Vá no supermercado e veja a pessoa que antes comprava tudo, ela tira parte do que é essencial, porque não dá mais para comprar tudo. E todo supermercado tem alguém pedindo um litro de leite quando você sai. Se não todo, parte dele. As pessoas voltaram a ter fome. O corte nas universidades é um corte geracional. educação, assim como a saúde, não é debate corporativo. Saúde não é debate corporativo. E a educação também não é um debate que é de professor. É um debate de sociedade. Se os cortes nas universidades se concretizarem, nós estamos caminhando para um processo inédito de privatização, que não ficará restrita à educação. Os doutor consulta, os doutor não sei o quê, é a versão da privatização do SUS. Porque isso é aos poucos. Ninguém põe uma placa anunciando estou vendendo o SUS. Ninguém vai pôr essa placa. Mas a precarização, a desvalorização, a ausência de concursos públicos, o congelamento de carreiras, a desvalorização salarial que sequer recompõe a inflação, você vai tendo processos que diminuem de tal forma o sistema que ele não dá conta mais. E eles sabem fazer isso com eficiência porque eles olham para o Estado e onde nós vemos direito, eles veem lucro. É exatamente essa luta que nós fazemos. Por isso, é a luta de classes. Por isso, essa atividade de hoje foi uma atividade de luta de classes, de posicionamento enquanto classe trabalhadora. Não apenas um setor, mas de classe trabalhadora. Quem defende SUS, quem defende direito de trabalhador é estar em uma luta de classe. É isso que nós estamos enfrentando. Então, a dinâmica, se prosperar, nós teremos uma redução drástica da educação. Da educação superior, dos institutos federais que trouxeram perspectivas de futuro a uma juventude. Eu dizia isso anteontem para a juventude na UFMG. Se eu tivesse essa chance de ter tantos institutos federais que eu pudesse tentar essa vaga. A minha geração não teve essa possibilidade. Nós estamos diante de ter uma próxima geração sem essa possibilidade. A greve geral cumpre uma tarefa de classe trabalhadora e de impedir a aprovação de uma reforma. Exatamente. Você tem as táticas que foram ditas aqui, do que cada setor está fazendo, do apoio dos parlamentares, que são táticas de resistência também. Mas o que nós, de fato, queremos é que essa reforma não seja aprovada. Porque, se essa reforma for aprovada, nós estaremos jogando o Brasil num abismo a qual nenhum país quis. E quem foi para esse abismo está tentando sair dele, que é o exemplo corriqueiro que nós citamos, o sistema de capitalização e da previdência, que não é pública, do Chile. Não é pouca coisa. A nossa cultura é de não pensar previdência, porque nós só pensamos quando estamos próximos de aposentar. Nós vamos ter que fazer um processo muito intenso de formação popular para que nós entendamos o que essa reforma representa para cada um de nós. As mulheres, que são maioria da categoria, são maioria nesse plenário, estarão retirando a nossa possibilidade de aposentar. Porque nós já trabalhamos mais, nós temos mais dificuldade de acumular os atuais requisitos de aposentadoria, a vinculação no INSS de idade e tempo de contribuição, que hoje não é exigida as duas coisas ao mesmo tempo, vai excluir muita gente. Se mexer em pensão por morte, em benefício de prestação continuada, esses benefícios, quem recebe majoritariamente são as mulheres. Então, se mexer na educação, majoritariamente, mulheres, trabalhadoras rurais que poderão ficar completamente excluídas do sistema, alterando as regras atuais em relação à aposentadoria que é específica desse setor. Não é pouca coisa. A luta da greve geral é uma luta de classe que precisa ser articulada no bojo deste processo que nós estamos fazendo das nossas lutas específicas. Aqui tem trabalhadores do Estado, não tem? Porque, inclusive, tem representação do Estado. Nós temos uma luta adicional que é impedir que o governo Zema faça a negociação da dívida de Minas com a União. Nossa, parece uma fala na contramão do que é necessário. essa renegociação, ela não resolverá o problema do Estado, ela não trará crescimento econômico para o Estado, ela só vai impor aos seus servidores uma conta muito amarga, uma conta que nós não daremos conta de pagar, a começar pelo aumento da contribuição previdenciária e por outras consequências que são a contrapartida da renegociação que o Estado de Minas Gerais quer fazer. Então, nós temos ainda uma tarefa adicional àquela que nós já fizemos. Estamos muito impactados com os cortes feitos pelo governo federal, mas aqui em Minas, as nossas universidades estaduais já sofreram cortes de custeio, de manutenção, de investimento. Elas sofreram cortes, elas estão também pedindo socorro como o nosso sistema único de saúde está. Então, termino dizendo da gratidão de termos construído essa grandiosa audiência pública, porque as pessoas podem nos acompanhar e acreditem, muita gente nos acompanha, muita gente vai dar notícia do dia de hoje. Vocês deram uma aula do que é ser o profissional da enfermagem, vocês deram uma aula para as pessoas enxergarem aquilo que na hierarquia que o André nos disse, dessa invisibilidade que é proposital, é simbólica. Eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu pela TV Assembleia, que depois terá reprise, vai entender melhor e vai olhar de uma outra perspectiva cada profissional da enfermagem depois desse dia nacional de luta que vocês fizeram. Então, eu termino parabenizando, saudando cada um e cada uma, sendo extremamente cortês e gentil com todos de outros estados que vieram, estão aqui conosco, estão vendo aí o pessoal do Paraná, então, receba o nosso abraço coletivo e contem com um grupo de parlamentares, deputados e deputadas que farão a luta em defesa da enfermagem aqui na Assembleia Legislativa. Então, forte abraço de luta, nos encontramos nas trincheiras, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, quero agradecer o presidente desta comissão, porque a data já era previamente definida pelo movimento, que era o dia 17, o dia 17 é um dia difícil para os deputados estarem na Assembleia, porque é o dia que ele retorna à sua base, e a maioria é do interior do Estado, e mesmo sendo um dia de sexta-feira, o presidente da comissão rapidamente nos autorizou para que nós pudéssemos realizar a nossa audiência pública. Então, agradecer ao presidente Carlos Pimenta pela sensibilidade com o agendamento da data, que foi dentro da data que o movimento pediu, e assim, inclusive, eu justifico aos parlamentares ausentes, que com certeza gostariam de estar conosco, mas é o parlamento que está a serviço da pauta popular. E esse foi um exemplo. A pauta era hoje, o dia nacional era hoje, e nós fizemos a agenda dentro do que foi pedido pelo movimento. Por isso que não pode ser num outro dia, porque o dia era hoje, construído coletivamente pelo parlamento. Então, agradeço ao presidente que prontamente marcou a audiência, mesmo ele não podendo participar, mas marcou para que nós pudéssemos fazê-la, através do requerimento da minha autoria aprovada na comissão. Então, agradeço a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, e antes de encerrar os trabalhos, eu quero informar a todos que nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia, que eu, como deputada estadual, membro da comissão parlamentar de inquérito que apura o crime da Vale em Brumadinho e, portanto, comprometida com esse enfrentamento dessa forma de violação de direitos e de assassinatos produzidos pela mineradora, eu estarei amanhã em Barão de Cocais acompanhando, na perspectiva da população, o que será encaminhado, o que será feito com a população de Barão de Cocais. Então, deixo aqui um último recado que estarei, como é um mandato a serviço da vida, estarei em Barão de Cocais amanhã, junto com as pessoas para acompanharmos o que será feito amanhã. Determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos. Aos que vierem